Opa, será que tá live? Acho que foi, deixa eu ver se foi aqui, acho que é, acho que estamos live, bom dia gente, caraca, eu tô vendo aqui parece que tem sete pessoas assistindo, sejam bem-vindos aí, e aí Brandon, e aí, Ezequiel, bom dia, pô, domingo de manhã não tava esperando tivesse alguém aí assistindo, não era meus planos fazer live hoje, né, hoje definitivamente meus planos era dar uma corridinha, treininho longo de corrida, mas o meu joelho não permitiu, então, então a gente vai de código mesmo, que é o que, que é o que vai dar, ficar velho não é fácil. Bom, vamos começar, né, vamos lá, hoje a gente vai fazer um, vamos participar aqui da rinha de compiladores que rolou essa semana aí, não sabia se ia dar pra participar, não sabia se ia sobrar tempo, mas sobrou esse tempinho aqui hoje, então vamos ver o que sai hoje, né, então, pra contextualizar a galera aí, o que que é essa, essa rinha aí, né, isso aí é um, acho que toda semana vai ter uma rinha diferente agora, né, mas essa aqui é diferente no sentido de, pô, original, né, a gente vai ter que fazer um, um compilador, um interpretador, vai ser que dia, vai ser que dia a rinha, cara, eu nem sei, Caixeta, que dia que vai ser a rinha, de fato, que vai, acho que dia 26, alguma coisa assim, final do mês aí, 26, 23, desculpa, é, daí, enfim, né, vamos ver como vai ser, né, mas enfim, não é, não é minha área, né, eu vou, a gente vai fazer aqui hoje, né, não é uma, diferente da rinha do back-end, que a gente tá fazendo um back-end e, pô, isso é o que eu faço no meu dia a dia, né, trabalhar com back-end, trabalhar com web, né, fazer um interpretador, fazer um compilador, não é algo que eu faço no meu dia a dia, né, eventualmente, eu até já fiz alguns interpretadores, né, no, no, a nível profissional, mas compilador definitivamente nunca fiz, só de brincadeira, né, só pra aprender, e, então, aqui com certeza eu vou sofrer bem mais, né, mas, de qualquer forma, a gente vai fazer aqui um bem basicão, só quero fazer rodar isso aqui, só quero ver isso aqui funcionando, né, a gente não vai se importar com fazer otimização, nada do tipo, não vai se preocupar muito com isso no momento, no momento é só fazer o negócio funcionar, né, domingo de manhã, tem que estar disposto, hein, porra, Marcio, e aí, cara, beleza? É, pois é, pois é, não foi bem indisposição, viu, foi uma indisposição do meu joelho que fez sair essa live aqui, mas, vambora, é, bom, é isso aí, né, então vamos, vamos ver como que vai ser isso aqui, né, enfim, vamos lá, né, a ideia aqui desse, desse desafio é você escrever ou um interpretador ou um compilador numa linguagem que essa, que as pessoas aqui criaram a ring, que foram duas meninas aqui, Sofia e Gabriele, não conheciam elas, eu vi que depois, essa semana aqui, falaram bastante aqui delas, né, assim, duas meninas claramente fora da curva, né, aquelas pessoas extremamente inteligentes, né, acho que uma tem 17 anos, 17 anos ela tá fazendo compilador aqui, né, 17 anos eu tava, sei lá, comendo terra ainda e daí as meninas tão fazendo compilador, e, né, e aí ela, e aí elas proporam uma linguagem, e a gente tem que rodar essa linguagem, compilar ou interpretar essa linguagem, e eu acho que o mais rápido que fizer esse processo de compilação, interpretação, que rodar o código mais rápido, ganha, né, então essa, essa é a competição, é, recomendação de leitura, é, esse crafting interpreters aí, Brandon, eu ouvi falar, eu nunca li esse livro, mas falam bem mesmo, né, enfim, né, a gente vai fazer um interpretador, por quê? Porque é mais simples, né, a gente já vai, né, a gente não tem que passar o processo de compilação, o compilador, se o pessoal que fizer um compilador, eles vão ter, né, a possibilidade de fazer otimizações, né, então eles vão conseguir, enfim, né, você tem mais possibilidade de otimização com um compilador do que com um interpretador, geralmente, é, mas hoje, como eu quero fazer o negócio só funcionar aqui, vai ser o mais simples, vai ser só o interpretador mesmo, né, elas facilitaram bastante a nossa vida aqui, porque elas já escreveram um parser, então a gente não vai precisar parcerar essa linguagem, então essa linguagem aqui que elas criaram aqui, que parece um JavaScript, ela simplesmente já tem um parser que já dá pra gente a árvore sintática pra gente já trabalhar, e essa árvore é um JSON, que tá aqui nesse arquivo de specs aqui, e aqui que ela explica como que vai ser esse, essa, né, que esse parser que elas fizeram vai gerar pra gente, e é com isso que a gente vai trabalhar, basicamente o que a gente vai fazer é navegar nessa árvore, interpretar o código e dar uma saída, né, é realmente só isso, só isso, né, claro que não vai ser tão fácil quanto, quanto falar, né, bom, e aí, tem aqui, a documentação dela aqui, todos os tipos diferentes de nós que vão ter nessa árvore, né, e é o que a gente vai ter que fazer, né, então, bora lá, eu vi também que elas criaram, crates, io, crates, um executável aqui, em Rust também, elas também gostam de Rust, pelo jeito, que você, que é o compilador, que é o próprio compilador, desculpa, o parser que elas fizeram, pra gente já converter essa linguagem pra essa, pra, né, pra esse JSON que a gente vai ter que interpretar. tá, então, deixa eu só instalar rapidão aqui, aliás, deixa eu criar um projeto aqui, pra gente, aqui, linha compiladores, linha compiladores, beleza, eu vou instalar esse cara aqui, eu vou instalar com o cargo, né, então, pra quem não conhece cargo, você consegue instalar um executável via esse cargo install aqui, ele vai, ele já baixa e compila a, o, 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 a crate aqui, claro que ele deve ter, ah, o próprio repositório da Rhin aqui, talvez ela tenha colocado os pré-compilados, não, ela não colocou, enfim, é, quem não tem Rust instalado, vai ter que instalar o Rust pra querer rodar esse cara aqui, depois a gente faz um, 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 request lá, pra, fazer isso aqui, receber o dado pra outras plataformas, mas, pelo que eu entendi, então, se a gente quiser aqui fazer um, um, um arquivo de Rhin, se eu pegar esse, exemplo que ela tem aqui, onde que ela tem aqui, esse Fibonacci aqui, então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, um, é, exemplos, exemplos, vou colocar aqui, fib.rinha, então, eu vou colar esse cara aqui, e eu vou executar, então, Rhin, examples, fib.rinha, nossa, deixa eu formatar isso aqui, porque senão a gente não vai entrar, então, funciona, tá vendo? Então, a gente pega esse, esse arquivo aqui da, 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 né, esse, dessa linguagem, e ela costa aqui pra gente, bonitinho, o JSON que a gente vai ter que, é, interpretar. E é isso, né, bom, então, vamos, né, vamos ver como a gente começa isso aqui, então, qual que é a ideia, né, então, eu criei aqui um projetinho pra gente, né, tem nada aqui por enquanto, a gente já sabe que é JSON que a gente vai ter que trabalhar aqui, né, então, é, já adiantando, eu vou instalar o, a crate mais famosa pra parsing, né, de, de JSON, que é o SIRG, e o SIRG JSON, que também é o, né, é o, é a versão do, do SIRG pra, né, o SIRG é uma biblioteca genérica, ela faz serialização e desserialização de qualquer formato, potencialmente, e o SIRG JSON é a versão do SIRG pra, especificamente, pra JSON, a gente vai precisar das duas. Então, aqui as features aqui, eu já sei que eu vou usar aqui, já vou até habilitar já aqui, então, trocar de version, vou habilitar as features aqui, derive, a gente já vai ver pra que que eu vou usar isso aqui, beleza. Bom, é isso. Então, pra começar, ô, caramba, vou ter que botar errado aqui. Então, a gente vai ter que, o nosso interpretador vai ter uma única função, assim, vou, de novo, aliás, né, disclaimer aqui, né, a gente vai fazer, o jeito que eu trabalho, geralmente, né, a gente vai trabalhar aqui, fazer uma coisa do jeito mais básico possível pra ver funcionar. Depois, a gente se preocupa com organização, de explitar alguma coisa, ou refatorar, ou melhorar o código, como organizar. O primeiro, eu prefiro sempre trabalhar assim, faz o negócio funcionar, vê funcionando, e depois que tiver o negócio pronto, funcionando, a gente consegue identificar melhor as partes que a gente consegue, sei lá, abstrair, as partes que a gente consegue dividir, as partes que a gente tem que manter junto. Então, eu vou fazendo esse approach aqui, né, eu vou fazer um approach que, do jeito que eu trabalho, né, eu nem conseguiria fazer muito diferente disso, né, seria me forçar a fazer uma coisa que eu não estou acostumado. Então, vamos lá, né, a gente vai ter aqui, que tem uma função, vamos chamar de evolve aqui, que ela vai receber aqui esse nosso, esse nosso JSON aí, esse nosso programa aqui, vamos chamar de programa aqui, né. E o que esse programa vai ser? Ele vai ser um, a gente vai ter que definir aqui uma estrutura para o nosso programa, que ele vai dar uma saída para a gente, né. Então, se a gente, sei lá, tem uma soma, a gente vai ter que retornar um valor, enfim, né, da soma, né. Apesar que tem coisas que não retornam nada, né. Quando a gente dá um print, por exemplo, o print vai retornar nada. Então, a gente vai ter que ter algum tipo de retorno quando a gente rodar esse programa. E esse tipo, ele vai ser, pode ser várias coisas diferentes, né. Então, como eu falei, se você fizer uma soma de dois números, vai ser um número. Se você fizer uma string, vai ser uma string, né, se você concatenar dois strings ou sei lá. Se você dá um print, por exemplo, que o que eu entendi aqui, né, que eu li aqui, o print é o único efeito colateral que a gente tem nessa linguagem. Você não tem outro tipo de I.O. aqui, você só tem o print. Então, o print, ele não retorna nada. O print, pelo que eu entendi aqui, ele não tem retorno. Então, a gente vai ter que ter um tipo de retorno que é um vazio, né, nulo. Então, vamos definir aqui que ele vai retornar algum tipo de valor aqui. Eu vou chamar de vol aqui, né. E é isso aqui, a nossa base aqui do nosso interpretador, né. Ele vai fazer um eval, que eval devaluation é uma terminologia bem comum quando você está fazendo algum tipo de interpretador. Vamos definir esses tipos aqui, né. Então, a gente já sabe. Vamos fazer pelo valor que a gente viu aqui agora, né. Então, a gente vai criar um enum aqui. Então, o enum do Rust é um tipo que ele tem várias... Qual que é o termo? Ele tem variações diferentes, né. Um único tipo com variações diferentes, né. Então, a gente já viu aqui que a gente vai ter algum tipo que é um inteiro, eu não acho que é só inteiro. Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar aqui rapidão. Eu acho que não tem float. Deixa eu bater o olho aqui. Inteiro. Só tem inteiro, tem variações binárias, tem um boleano. Tá, tem boleano também. Tá, então a gente tem um tipo que é um inteiro. E ele vai ser um número... Ele não fala aqui, né, qual que é o tamanho, né. Ah, não fala. 32 bits. Então, é um int de 32 bits, né. Então, no Rust, isso aqui. Então, a gente tem um valor 1, que é um inteiro de 32 bits. A gente tem um boleano, que eu acabei de ver aqui, que vai ser um bool aqui do Rust nativo. A gente vai ter uma string, que acho que ele chamou de str, né. str, que vai ser uma string. Então, você está vendo que aqui eu só estou criando, assim, um valor e é tipo um wrapper. Então, tem um valor de um inteiro, que vai ter um inteiro de 32 bits. Um boleano, que vai ter um boleano. Troll falso lá dentro. Um valor que é uma string, que tem uma string lá dentro, né. Qual é o outro tipo que tem aqui? Ah, a gente falou que a gente vai ter um tipo que é um nulo. Vamos chamar de void aqui, né. Que é um tipo... É um tipo retorno do print. Não vai ter nada. Bom, é isso. Depois, assim, eu vou fazendo também bem... Vamos começando aos poucos, né. Eu sei que o jeito talvez mais fácil seria eu pegar todos esses nós aqui que eles definiram e sair definindo aqui no código, mas eu vou fazendo isso aos poucos, porque acho que... Acho que é mais fácil, sei lá. Sei lá, talvez eu me arrependo dessa decisão. Vamos embora. Tá, e aí ela tem um termo. O termo pode ser todos esses nós aqui, basicamente, né. Inteiro, string, call... Isso aqui é o... Tá, a gente tá falando do valor. Vamos terminar o valor aqui. Então, a gente tem, acho que, um inteiro, um boleano, uma string. Eu acho que isso aqui é os retornos que o nosso interpretador vai retornar. E é lógico, né. E um efeito colateral. O nosso... A gente poderia fazer que o retorno retornasse um efeito... Não, acho que vai ser mais difícil fazer isso. Ia ser mais... Quer dizer, fazer um interpretador puramente funcional aqui, mas deixa quieto. Vai, deixa quieto. Talvez depois a gente refatório pra isso. Mas no caso de um print, ele vai printar na tela. Ah, mas... Pra começar, acho que é um bom exemplo. Vamos fazer um interpretador, por enquanto, que só vai interpretar um hello world dessa linguagem aqui. Vamos fazer aqui um hello rinha. E ele vai dar um print. Hello world. Acho que isso aqui é uma linguagem válida. Vamos só tentar compilar aqui com o rinha. Examples. Hello rinha. Deixa eu passar no j aqui. É isso aí. Então, tá vendo? Então, hello world é um print. Então, vamos finalizar o JSON aqui. Então, a gente tem um name aqui, que é o programa. Acho que é o nó mais em cima lá, né? É o file. Vamos criar, então, aqui o nó file. Beleza. Struct, que é um file. O que esse file tem? Nome, uma expression e um location. Nome, string, expression. Expression vai ser o nosso... Chamou de termo aqui embaixo, né? Term, né? Vamos chamar de termo. Terme. Vamos deixar o nosso termo aqui. Sem nada, por enquanto. Sem termo vazio aqui, por enquanto. Vamos ver isso. E um location. Que ela retorna aqui, né? Então, retorna um location, start, end, file name. Nossa, tô pensando em ignorar esse location aqui, né? Esse location aqui, com certeza, vai ser usado pra gente fazer umas mensagens de erro bonitinhas e tudo mais. Mas que só vai encher no saco aqui na primeira versão. Eu vou ignorar o location por hora, né? Depois vocês me xingam ainda. Depois a gente faz. O cara que for usar o meu interpretador vai ficar putaço comigo, né? Se eu não tiver mensagem de erro com a location certinha. Mas por hora eu vou ignorar porque só vai ser coisa a mais que a gente fazer. Então, aí a gente tem aqui que... Vamos dar um derive debug. Derive debug é bem útil aqui no dia a dia, porque... Pra gente printar aqui, vou dar um derive debug aqui em todos esses caras. Basicamente, implementa o debug pra essas estruturas nossas aqui. Deixa eu dar um reload aqui no cargo. Então, a gente vai ter que deserializar isso aqui. Isso aqui vem em um JSON, certo? Então, isso aqui é o nosso JSON, que a gente vai ter que parciar. Então, esse cara aqui, ele vai ter que dar um... Implementa um deserialize. Deserialize do SIRD. E aí, ele já tá reclamando. Ele tá falando o seguinte. Ó, você tá querendo implementar deserialize pro file, mas o term, ele não implementa deserialize. Então, você tem que fazer, você vai ter que dar um jeito. Então, como a gente faz? A gente vem aqui e implementa deserialize pro term também. Aí, ele parou de... Aqui ele tá reclamando. Vamos fazer o seguinte. Ele vai avaliar só um term. Pronto. Pronto. Ficou feliz agora? Vamos fazer, desligar isso aqui. Allow and use it. Nosso... O que eu quero parar de encher o saco aqui? De coisas que não estão sendo usadas. Beleza. Então, agora a gente tem aqui o... O file. Beleza. E aí, ela tem uma expression. Expression é o nosso term aqui. Então, vamos tratar. A gente tem um term que é um kind print. Tem um valor. Vamos ler. Acho que essa coisa vai ser um pouco mais fácil. Então, print aqui. Print. Print é chamada de função para apresentar standard output. Ela é definida por exemplos. Podem ser vários. Print. Uma variável. Print de um A. Print de um número. Print de um boleano. Print de uma tupla. Ah, tem tuplas também. Pode crer. Então, vai ter um kind. Um valor que é o termo. E uma location. Location a gente tá ignorando por hora. Então, vamos fazer aqui, então, o nosso... Um dos termos nossos aqui é um print. Então, o print, ele vai ter um... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer do jeito mais... A gente vai ter uma estrutura para o print. Para cada termo, em vez de a gente declarar aqui direto os valores, eu vou fazer isso aqui numa outra estrutura. Qual que é a vantagem de fazer isso aqui? No... No Rust, quando você faz um... Um... Um enum... É... O tamanho desse enum na memória é o tamanho do maior... Da maior variação daquele enum. O que isso quer dizer? Aqui no caso do nosso enum vol. A gente só tem void inteiro, boleano e uma string, certo? Imagina que a gente tivesse um outro tipo aqui. Sei lá, um objeto. Que daí teria um vetor... Sei lá. Ou a tupla, né? A tupla nossa. Então, a tupla tem dois valores. Que são, sei lá, duas strings. Só para... Qual que é o tamanho de qualquer vol no nosso programa? É o tamanho de... Daqui no caso, dois bytes. Porque duas... Duas referências para duas strings. Então, por mais que eu criasse, por exemplo, um valor que seria só um void... Um val de void... Que na teoria não teria tamanho nenhum. Na memória do programa, esse vol aqui, ele tem dois bytes. Porque ele vai ter que guardar... Porque existe a possibilidade desse vol ser alterado para ser uma tupla que vai ter aqui duas... Duas referências, né? Para duas strings. Então, esse é um... Então, já vou começar aqui a fazer o nosso termo. Ele sempre usar um único byte. Ou seja, uma única referência para uma estrutura. Então, na teoria, a gente tem sempre um tamanho menor aqui. Deixa eu ver o chat aqui. E aí, Leandro? E aí, Ezequiel? Beleza? Sejam bem-vindos aí. Pô, domingo de manhã. Valeu aí. Espero que não morro de sono aí, né? Bom, vamos lá. Então, vamos criar aqui uma struct print aqui. Eu vou fazer as mesmas derives aqui no print. A gente já viu que a gente tem que ter um value e um kind, né? O value vai ser um term. Certo? Porque o valor que você está printando pode ser um inteiro, pode ser vários tipos aqui. E ele tem um kind também. Kind que vai ser uma string. Agora... Tá. Tá, peraí. Deixa eu apagar esse cara aqui. Já vou explicar o que é isso. Antes disso aqui, a gente vai ter também um inteiro, certo? Ele já falou aqui, gente. Já avisou. Ele tem como printar uma string, um inteiro, um boleano e uma tupla. Então, inteiro. Vamos guardar direto aqui o inteiro. Se bem que o inteiro tem uma... Também é um tipo específico aqui, né? Vamos lá. Ele vai ter um kind, né? Ele tem um kind e um value. Tá. Então, vamos fazer direto. A gente vai ter um inteiro. Esse kind aqui, inclusive, eu não vou nem incluir aqui. Já vão entender o que eu vou fazer aqui. Então, inteiro, ele tem um valor que vai ser um inteiro de t2 bits, certo? É isso aí. Ele tem um location, mas estou ignorando o location. O print, ele tem também... Aliás, o valor dele é um term, certo? Só que ele já está dando... O Rust está dando um erro para a gente aqui. Putz, você está fazendo aqui um... Tem um tipo recursivo que o Rust não consegue saber o tamanho. Então, ele acha que o tamanho é infinito. Por quê? Porque, olha só, o term está apontando para um print. O print é essa estrutura aqui. Essa estrutura tem um outro term dentro. Assim, não tem o que... Não tem como ele saber o tamanho disso, porque é recursivo. Possivelmente é infinito. Então, nesses casos, o Rust até dá dica aqui, né? Se eu printar aqui e dar um cargo check aqui, ele vai até dar dica que a gente tem que fazer. Ele fala, é... Força isso a ser um ponteiro, a ser uma referência. Não é bem uma referência. É um ponteiro para alguma coisa. Um box. Um box é o jeito de você... É como se você... Aliás, é a locação de memória na... Não é mais na stack. É na heap agora. Então, agora você vai ter um único... Uma estrutura que está apontando para uma outra. E, portanto, a gente sabe o tamanho. O box, ele sempre vai ter um tamanho fixo. Então, por isso que a gente é obrigado a colocar isso aqui, desse jeito aqui. Ou a gente faz o contrário, que eu acho que é o que eu vou fazer aqui. O contrário é, em vez de colocar o box aqui no term, aqui o term a gente mantém, apontando direto para o print, mas aqui no valor do print, a gente usa o box. Resolve do mesmo jeito. Acho que eu vou fazer isso aqui porque acho que vai ficar um pouco mais fácil trabalhar aqui. É. Enfim, depois a gente vê se isso aqui, eu me arrependo disso aqui. O Rust me conquista cada vez mais. É, cara. É, vendo? Eu também gosto bastante. Inclusive, esse aqui é o primeiro interpretador que eu estou fazendo em Rust. Já fiz em outras linguagens, mas em Rust é a primeira vez. Então, tem mais essa ainda. Vou apanhar bastante aqui, como vocês podem ver. Então, o borrow checker já começa a bater na gente nesses lugares aqui. Bom, enfim. Então, temos o print aqui, que tem um valor. A gente tem um inteiro. A gente tem também uma string, né? Que vai ser... Vamos chamar aqui de... Como que é o nome que ele deu aqui? STR. Vamos chamar de STR também. Que vai ter, na teoria, um location, um kind. Beleza? Então, vai ter uma string aqui, que vai ter o valor que é uma string. E é isso. Então, a gente, na teoria, consegue deserializar isso aqui. Só que é o seguinte. Você vai deserializar um termo. Como é que ele vai saber que é um int? Como é que ele vai saber que é um string? Como é que ele vai saber que é um print? Eles definiram aqui, né? As meninas definiram que é ver esse parâmetro kind. Isso aqui é no SIRD. Vou entrar na documentação do SIRD aqui. A gente tem aqui um... Acho que é container attributes. Que ele fala exatamente... Esse aqui, ó. SIRD TAG. Então, em anuns, você consegue falar assim, qual que é o tipo... Qual que é o campo do JSON, no caso nosso, que é um JSON, que vai ser considerado a tag para ele saber qual que é o tipo de um anun. E é isso que a gente vai usar aqui, né? Então, a gente já viu aqui que o nosso... Tipo aqui vai ser o kind. Desculpa, coloquei no lugar errado, né? É aqui no term que a gente quer fazer isso. Então, a gente sabe que é via o kind que ele vai saber se ele vai escolher se é um inteiro, se é um string ou se é um print. E como que ele... E como que ele... E de novo, né? Ele tem que fazer um depara, certo? Como que ele sabe que o kind do int... Assim, só se vier escrito por padrão, acho que ele... Acho não, né? Ele pega o nome do próprio... Do próprio variação aqui do enum, como o kind, Que por acaso a gente declarou com o mesmo nome, então daria certo. Então, se a gente ver aqui, a gente declarou int, vai vir com o kind int. A gente pode ver aqui de novo no nosso JSON aqui da rinha aqui, por exemplo. O kind do print é um print, que é exatamente como a gente escreveu aqui. Mas a gente poderia... Você consegue ver aqui no variant attributes aqui. Se a gente quisesse, se fosse um outro nome, né? Então a gente poderia ser explícito aqui. E... Aonde que tá isso? Acho que é eles aqui. É. Então a gente poderia ser explícito e falar assim, ó. O nome desse print aqui, na verdade, é print, né? Se a gente quisesse colocar o nome aqui, sabe? Print é dn aqui, por exemplo. Então aí... É como a gente pode definir especificamente qual kind vai mapear pra esse cara aqui. No caso nosso aqui, a gente vai... Até pra simplificar, a gente vai usar os mesmos nomes mesmo. E boa. Então aí, por padrão, ele vai pegar esse nome aqui. Então, beleza. Então a gente tem isso aqui agora. A gente já tem, acho que, o suficiente pra parciar esse JSON aqui. Vamos ver se a gente parcia esse JSON aqui. Então eu vou dar um... Um programa aqui. Eu vou... Eu tenho que ler agora um JSON, certo? Então eu vou dar um... Fs aqui. Read string. Vamos salvar aqui. Exemplos. Hello.json. Eu vou dar um wrap. Um wrap é tipo... No Rust, pra quem não conhece, não tá muito familiarizado, ele vai tipo assim... Se esse artigo não existir, ele vai crachar o programa. Não vou tratar o erro aqui. O tratamento é... Então deixa eu salvar isso aqui num... Hello.in aqui. Deixa eu deixar ele bonitinho. Exemplos. Hello.json. Então a gente tem nosso programa. Vamos ver se a gente consegue parciar nosso programa certinho. Então o program aqui. Oh, meu Deus. Program é igual a third.json. From... String aqui. Vamos passar aqui o nosso programa que a gente recebeu aqui. E a gente tem que falar qual que é o tipo, né? Então a gente pode falar o tipo aqui, por exemplo. A gente quer falar que o tipo é um... É um program... É um file que a gente deu o nome, né? File. File. Deixa eu dar uma wrap aqui. Ou é mais comum quando a gente... Eu geralmente prefiro declarar aqui com essa sintaxe... Acho que é turbofish o nome que eles deram com isso aqui. É a mesma coisa. É uma forma de você saber o que você tá... Qual que é o retorno que você quer desse... 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 Parts. Dessa deserialização aqui. No Rust é normal você ter esses retornos que são genéricos, né? Então esse fromString, ele pode retornar... Diversos tipos diferentes, né? Então é uma forma de você forçar. Eu quero o retorno. Então ele tem dois... Por exemplo, ele tem aqui uma lifetime... Que a gente tá ignorando por hora. Que é a lifetime da própria input. E ela tem um retorno aqui da saída. Que é o que eu tô definindo aqui. Então, se na teoria isso aqui... Eu vou dar um println aqui. Bem bobo aqui. Só do nosso program. Uma versão de debug dele aqui. Quando eu fosse o print aqui... Eu coloco esses dois pontos e o interrogação. Ele vai fazer um... Ele vai usar essa implementação do debug aqui. Nossa, não importou um negócio nada a ver aqui. Beleza? Vamos ver se tá rodando isso aqui então. Opa! E rodou. Deu certo. Tá vendo? O surge é foda. A gente simplesmente faz e o negócio funciona. Então ele já parceu. A gente já tem agora essa estrutura em JSON. Pra gente começar a brincar e fazer o nosso... Nosso interpretador aqui. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo você... Rodrigo Navarra. Quanto tempo você programa? Cara! Faz tempo que eu programo. Cara, eu sou... Deixa eu pensar. Pelo menos 20 anos que eu programo. Rust não, né? Rust já faz uns 3, 4 anos, eu diria. Mas não profissionalmente, né? Rust eu tenho alguns projetos profissionais que eu fiz no meu trabalho. Mas a maior parte dos projetos que eu fiz em Rust são projetinhos pessoais. Agora que eu programo, aí é muito tempo, cara. É 20 anos... Mais de 20 anos. Mais. Perdi a conta. Perdi a conta. Ai, ai, ai. Bom, eu comecei a programar com 12 anos, hoje eu tenho 37. É. 25 anos, né? Se eu for bom de matemática. Bom, vamos lá. Então, conseguimos aqui ter a nossa estrutura. Vamos fazer aqui o nosso eval finalmente, né? Que enrolação. Então, o nosso eval, a gente vai receber o nosso termo aqui, que a gente já viu aqui que está no nosso file. Então, o nosso program aqui, a gente consegue extrair o termo aqui, que é o program.expression. Então, aqui a gente vai ter o, ele já está reclamando, o borrow checker sendo borrow checker. O nosso termo, e finalmente a gente vai passar isso aqui por eval e vai ter um resultado. Então, o nosso termo aqui, se a gente passar, então vamos tratar, né? Então, como que é o básico do, nesse caso aqui? É um pattern matching, né? Então, a gente vai ter que fazer um pattern matching do termo aqui e vamos tratar os vários tipos aqui, né? Quais são os tipos que a gente está tratando por enquanto? Um inteiro, uma string, um print. Então, vamos lá. Se for, então, um termo int, com o valor aqui, com o number aqui, a gente vai retornar um vol int com o number. Bem simples, né? Esse aqui é definitivamente o mais simples possível. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ele já está falando, o compilador já está gritando com a gente aqui do tipo, Pelo amor de Deus, cara, você não tratou todos os casos. Calma, calma, a gente já vai tratar. Então, o próximo aqui é string, vai vir uma string aqui e a gente vai retornar um vol string. Bom, é string. Difícil, né? Código difícil, código complicado aqui. E se for um termo print, e aí a gente vai ter um print aqui, o que a gente vai fazer? Aqui, aqui vai começar finalmente a ter alguma coisa para fazer, né? Então, o print, a gente tem um valor dele, que é um termo também. Então, aqui vai começar a nossa recursão. Por quê? Porque agora a gente quer printar o valor na tela, o valor que retornar do print na tela. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que pegar o valor. Como que a gente pega o valor? O valor é recursivo. A gente vai chamar o eval de novo no print.velo. Então, isso aqui vai retornar para a gente um desse vol aqui. E com esse vol agora, a gente consegue finalmente printar isso aqui na tela. E agora a gente vai ter que tratar, né? Porque aqui nas regras aqui, ele fala que a gente tem que poder printar. Vamos voltar aqui. Onde está o print? A gente pode printar strings, números, boleanos, closure. A gente vai poder printar. A gente não fizemos ainda uma tupla. Por enquanto, a nossa linguagem é parcial. A gente só suporta esses três aqui. Então, a gente vai ter que tratar aqui. Aqui é o lugar que a gente vai ter que fazer os casos a casos aqui. Então, vamos fazer aqui um outro match aqui agora. Do valor, retornou. E vamos dar um match aqui. Se for um void, não é printável. Então, vamos deixar isso aqui com caso de erro. Se for um inteiro, se for um vol de um int, com um número aqui, a gente vai dar só um print do Rust mesmo com esse n. Se for um vol boom, mesma coisa. E se for uma string, mesma coisa. E se for alguma outra coisa, se for outro tipo de valor que a gente não deixa printar, a gente vai ter que dar um erro aqui. Então, esse vol nosso aqui, talvez a gente vai ter que... Aliás, talvez não. A gente vai ter que ter um caso de retornar um erro. Por hora, a gente vai só dar um panic aqui e valor não suportar. Bem, bem... Bem pai. Como eu falei, primeira versão, eu tento fazer funcionar. O que ele está falando agora é o seguinte. Ele está falando várias coisas aqui. Espera aí. Primeira coisa, ele está falando que esse value aqui é um box de um termo. É verdade. Isso aqui ele está apontando para um termo. E o nosso evolve, ele espera um termo, não um ponteiro, não alguma coisa que aponta para ele. Então, você consegue fazer uma forma de tirar a referência. De fazer a de referência que você usa esse asterisco aqui. Então, agora você está pegando o valor que realmente está dentro daquele box. E aqui a gente tem que retornar alguma coisa. Porque, de novo, a gente fez aqui, a gente printou, fez um efeito colateral aqui. A gente tem que retornar aqui. E no caso, a gente já falou que vai ser um void aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. WallString. Ah, tá. Isso aqui é um string.value. E aqui... Espera aí, a gente fez errado, né? Aqui o int aqui, eu retornar um int também. Está aqui. Tá bom. Aqui o int number.value. Estava errado. Bom, se funcionou, esse aqui é o programa mais imbecil do possível que a gente fez aqui, que é o nosso Hello World. Vamos rodar, né? Se eu der um evolve do term. Eu duvido muito que isso aqui vai rodar de primeira, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver qual que é o erro. E rodou de primeira. Rodou de primeira. Aí é abençoado aí pelos deuses da programação nesse domingo de manhã aqui. Porque eu não esperava. Deixa eu ver aqui. Som programador back-end. Ô, Haroldo, tudo bom? Tudo bem? Trabalha com Ruby. Ah, eu também trabalho com Ruby. É a linguagem de back-end que eu trabalho no meu dia-a-dia hoje. A principal é Ruby. Leandro, fico pensando se a RIM é permitida de girar um IR. Leandro, exatamente o que eu estava pensando. Se eu for fazer uma versão de compilador, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou gerar o LLVM, né? O assemble do LLVM. Passar pelo LLVM que já vai fazer a otimização, né? Até o que puder. E pode. Porque eu perguntei para a Sofia essa semana aqui. Perguntei se podia fazer isso com o OSM. Mesma ideia, né? Converte para o OSM. Manda rodar, sei lá, no V8. Manda rodar o OSM no runtime mais... Parrudo possível. E ela falou que está permitido. Você pode fazer à vontade. Você pode fazer transpire. Você pode, sei lá, traduzir essa árvore aqui para Rust. Eu, sei lá, faço isso aqui para gerar um código Rust. Que eu vou compilar com o Rust e depois eu executo. Ela pode fazer. Ela falou que está livre esse tipo de abordagem aí, né? É claro que, pelo que eu entendi, eles vão medir o tempo total que vai levar para fazer isso. Então, desde a sua compilação até a saída do seu programa vai ser medido. E você vai ter lá limite de memória, de processamento. Então, talvez você fazer tudo isso e ficar muito lento do que o cara só rodar um interpretadorzinho, né? Levinho. Dependendo do tamanho do programa, o interpretador pode ganhar. Então, sei lá, né? Sei lá como que vai ser. Charada. 25 anos de experiência, será que vai funcionar de primeira? Cara, 25 anos de experiência, ainda eu acho um milagre quando funciona de primeira. Assim, para mim, isso é desde o dia 1 que eu comecei a programar até o dia 25 anos depois. Ainda é uma surpresa para mim quando o negócio roda de primeira. Mas vamos lá. Beleza. Filamentamos o Hello World. Vou até fazer um commit aqui. Commit Hello World Done. Beleza. Então, legal. Então, fizemos o Hello World aí. E vamos fazer agora o resto aí, né? Vamos partir para a próxima aí, né? Deixa eu ver aqui qual que é a outra parte legal para a gente fazer aqui, né? Pô, legal se a gente conseguisse rodar o Fibonacci aqui hoje. Não sei se vai dar tempo. Espero que dê tempo de implementar tudo isso aqui. Bom, vamos fazer as operações matemáticas aqui. Pelo menos a de adição aqui, pelo menos a de adição aqui, de subtração, as mais simples aqui. Só para a gente... só para ter alguma, né? Para ter algum cálculo aqui. Então, vamos fazer um outro Hello World aqui. Vamos chamar de add.rinha. Que a gente vai querer dar um print agora de 1 mais 2. Ó! Que programa complicado esse aqui. Então, a gente quer fazer rodar esse programa aqui agora. Vamos ver qual que é a saída desse cara aqui. Examples. Add.rinha. Que já tem uma árvore um pouquinho maior, né? Então, ele está falando o seguinte. Tem um print. E o valor do print, então, é um binary. Tá? Uma operação binária. Que vai ter na esquerda um int. E na direita um outro int. E é isso. Então, a gente só tem que dar suporte agora a esse binary aqui. Vamos lá, né? Vamos lá. Está fácil. Inclusive, deixa eu fazer rapidão um negócio aqui. Em vez de ficar passando isso aqui por um valor, eu vou fazer isso aqui ser passado no standard input. Porque daí eu consigo só dar pipe aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer rapidão aqui. Então, em vez de eu ler esse JSON de um arquivo aqui, tem que ficar comitando esses JSON aqui, eu vou fazer um esquema que eu vou... Só pegar do stdin aqui. Vou ter que dar lock nele. read to string aqui. Eu tenho que alocar a string. Eu tenho que alocar a string aqui. Program igual a... Isso aqui, inclusive, é bem comum em Rust, viu? Em Rust, tem muitas funções que elas não fazem alocação de memória. Então, é muito comum se você tivesse em outra linguagem, no próprio Ruby, que se você fizesse um file ou um stdin.read, e ele já retornaria a string para você. Em Rust, é muito comum você fazer as APIs, principalmente essas de I.O., serem um pouco diferentes. Você vai alocar a memória você. Então, eu estou alocando a string. Então, eu que decido se eu quero alocar ela com um tamanho já pré-definido. Então, eu consigo otimizar aqui do jeito que eu quiser. E aí, eu passo essa referência para esse buffer em memória que está essa string para uma função, e essa função vai colocar, no caso, que ele vai ler o programa aqui nessa string que eu aloquei. Então, isso aqui é muito comum. É mais chato de fazer sintaticamente, mas... Então, eu vou passar uma referência mutável para esse programa aqui. Esse cara pode dar erro. Vou dar um unwrap aqui. Então, agora aqui... Oh, caralho. Então, agora aqui eu já tenho nesse programa aqui, na teoria string, vou dar um evolve. Deixa eu só testar aqui. Eu só vou dar um cargo rim aqui. Exame. Deixa eu voltar no hello world. Hello.rim. Isso aqui ia cuspir esse JSON para a gente. Ops, deixa eu colocar mais para cima. Esse cara ia cuspir um JSON para a gente. Eu vou só dar um pipe agora para cargo run. Eu tenho que passar esses dois... Se bem que acho que eu não preciso não. Deixa eu ver. Ah, não preciso não. É isso aí. Então, fica mais fácil. Tem que ficar gerando JSON e tal. Então, já uso o compilador delas, já faço o pipe no nosso programa, a gente consegue testar mais rápido isso aqui. Deixa eu ver o chat rapidão aqui. Navarro, o que você acha das linguagens C Sharp e... Navarro, desculpa aí. Deixa eu ver, eu pulei aqui umas... Navarro, pelo mercado brasileiro, você está compensando mais da Rust ou Ruby? Cara, pelo mercado... Assim, eu não sei. Eu sou um cara que estou numa mesma empresa há 12 ou 13 anos. Não procuro emprego, né? Não saio procurando emprego. Então, eu estou por fora de mercado. Meu feeling é que Rust ainda está no começo. Ainda não tem tanto mercado. Pelo menos no Brasil. Enquanto o Ruby tem bastante mercado. Então, assim... Para mercado, eu acho que compensa você... Se eu fosse dar uma... Estuda Ruby. Estuda JavaScript. Estuda Java. É claro que isso pode mudar. Daqui a uns anos o Rust pode estar bombando aí. E daí vai ter mercado sobrando. Mas o meu feeling é que ainda está em mercado. Ainda não se compara entre essas linguagens mais populares. O que você acha das linguagens C Sharp e Go? Cara, eu programei muito pouco em C Sharp. Uma vez eu precisei fazer uma extensão em Excel. Foi a minha única experiência com C Sharp na vida. Há uns anos atrás aí, né? E aí eu trabalhei com C Sharp. Eu achei legal. Achei um Java um pouco melhorado. Pelo menos o Java antigo, né? Gostei. Não foi ruim, não. Não é a minha linguagem preferida. E Go eu só vi. Eu só vejo de longe. Eu nunca programei nada além de um Hello World em Go. Então, minha opinião sobre Go é... Mas aparentemente é bem usada. Assim, eu... Minha opinião superficial... Eu não sou muito chegado. Não é muita linguagem que me atrai. Porque ela tem ali um... Ela é pragmática talvez até demais, né? Então, o jeito que ela faz erro-randling... Não me agrada muito. O fato de ela não... Agora tem generics, né? Não tinha generics até pouco tempo. Mas o fato de ser um monte de coisa que é... Que não tem tipagem ali bonitinha. Me incomodava. Então, nunca me interessou muito. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar também. Nenhum projeto que eu trabalhei usava Go. Então, meio que não tive experiência. Então, a opinião minha aí é... Acho legal ter pro... Acho legal ter o JSON no repo para... Caso não precisar ser instalado como input do interpretador. Não, é verdade, Leandro. Eu vou comitar os... Fato. Vou comitar aqui os JSONs porque... De fato, quem não... Inclusive... Ah, não. Não. Posso deixar o STD aqui. Mas é... Vou comitar os JSONs sim. É boa. Boa. Bem lembrado. E aí, mano. Pode compartilhar suas configs do VIN e do TMUX. Muito bacanas. Parabéns. Ô, Aleph. Valeu, cara. Eu vou compartilhar sim. Tá no GitHub. Mas eu vou... Depois eu passo o link aqui no chat aqui. Nas minhas configs. Elas são bem simples, viu? Assim, eu costumizo bem pouco. Tanto o VI quanto o TMUX aqui. É bem básico mesmo. Bora. Então, vamos lá. Então, agora está no STDIN. Deixa eu comentar isso aqui rapidão. Antes disso, deixa eu dar um clipe aqui. Clipe é o linter do Rust. Ele é muito bom. Não tem nada de... Então, eu vou dar um... Absorço aqui. Lendo arquivos do STDIN. Vou comentar em português mesmo. É para brasileiro que está fazendo isso aqui, né? Então, está de boa. Bom, beleza. Vamos fazer as operações matemáticas aqui agora, né? Pelo menos adição e subtração. Vamos rodar o Fibonacci, né? Vamos rodar o Fibonacci. Então, a gente tem que tratar aqui agora o quê? Um outro tipo de termo aqui. Que é um termo aqui... Desculpa. É um binary. O que vai ser um binary. A gente vai criar um outro struct chamada binary. Vamos criar um struct aqui. Opa. Então, binary. Vamos ver o que ele tem mesmo, né? Então, binary. Tá, tá, tá. Tá, tá. Deu um operador... Ah, não. Binary operator. Cadê o binary? Cadê o binary? Kind, beleza. O lado da esquerda. O operador da direita. Location. Estamos ignorando. Isso vai facilitar bem a vida. Então, a gente vai ter aqui um... Right Hand Side. Que vai ser um termo. Temos o Left Hand Side. Que também vai ser um termo. E temos o operador aqui. Que vai ser um binary OP aqui, né? Que vai ser um enorme. Binary OP. Por hora, vamos fazer só o Add e o Sub. Acho que é isso que eu não quero aqui, né? Add Sub. Isso aí. Então, Add Sub. Esses caras também tem que ser de Serializable. Senão nada vai comitar. E é isso. Certo? Esqueci de alguma coisa. Esqueci de alguma coisa. Binary OP. Binary. É isso aí. E aqui já está o compilador gritando com a gente de novo aqui, né? Então, vamos lá. Vamos deixar ele feliz aqui. Então, vamos tratar aqui agora o termo binary. Vai ter uma operação binária. E aqui... É a mesma ideia. Então, aqui a gente vai ter que tratar agora cada tipo diferente de operador. E vai ter que fazer uma operação diferente com cada um deles. Bom, vamos lá. Vamos fazer... Tem várias formas de fazer isso aqui, né? Então, vamos fazer aqui um bin OP aqui. Se for um bin OP add aqui, a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que fazer o evolve do left-hand side, somar o resultado com o valor do evolve do right-hand side. Então, vai ser basicamente isso aqui. Evolve do bin left-hand side, mais o evolve do bin right-hand side. Essa é a ideia. Ele já está falando que o sub não está funcionando. Vamos deixar o sub aqui. O sub é a mesma coisa, só que é com menos. E aqui ele já está reclamando. Por quê? Por que ele está reclamando? Porque eu estou querendo somar... O evolve retorna esse vol. Esse vol retorna esse num. Esse num não sabe ser somado ou subtraído. Então, a gente tem que... Tem várias formas de fazer isso aqui. A gente pode implementar o operador de soma e subtração no vol. Mas aí tem coisa que não faz sentido. Não tem somar dois. Somar um boleano com inteiro não faz sentido. Somar uma string com um boleano não faz sentido. Apesar que pode ser que tenha concatenação. Não sei como se é com mais. Então, a ideia aqui é que a gente vai ter que olhar os dois lados agora. Então, se o evolve da esquerda tem que ser um inteiro. Com o outro evolve da direita tem que ser um inteiro. Se os dois forem inteiros, a gente consegue retornar um evolve. Se não, é um erro. Se não, ferrou. A gente vai ter que dar um erro aqui. E acho que está na hora também. A gente já introduziu o erro. Eu vou fazer com o panic por enquanto. Depois a gente vai fazer para tratar o erro. Porque claramente a gente vai ter um monte de casos assim. Então, vamos lá. Então, o left hand side aqui vai ser um evolve. O right hand side vai ser outro evolve. E ele está falando que a gente tem que dar unboxing. Claro. Calma. Aqui eu vou deixar um to do aqui para ele parar de reclamar. E deixa eu deixar um to do aqui para ele parar de reclamar de outras coisas. Então, até agora está certo. Então, a gente tem os dois vols aqui. A gente tem que olhar agora. Os dois vols são inteiros? Se os dois forem inteiros, a gente consegue fazer a soma. Se não forem, é erro. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com o pattern match de novo. Então, a gente vai fazer um match da esquerda e da direita. A gente está fazendo um match de uma tupla. E essa tupla a gente olha. É uma tupla que tem na esquerda um inteiro com A aqui. E uma tupla na direita com B aqui. Então, a gente vai retornar um vol de um int, que é a soma de A mais B. Se for qualquer outro caso, se for na esquerda, for um void, se for um boolean, se for uma string, enfim, e na esquerda for qualquer... Se os dois não forem os mesmos, se os dois não forem inteiros, é erro. É... Cracheia. Não faz sentido. Panic. Operadores inválidos. A gente poderia ter uma mensagem mais bonitinha. A gente poderia olhar assim, ah, se é o da esquerda que é inválido, a gente vai ao operador da esquerda inválido, operador da direita inválido. Se a gente tivesse o location aqui que a gente está ignorando, a gente podia colocar a localização certinha de onde está o erro. Claramente, a otimização a gente pode fazer aqui depois, né? Mas, como eu falei, a ideia aqui é fazer o mais simples possível primeiro. Então, opa, fiz errado aqui o match, né? Não tem essa sintaxe aqui. Isso aqui. Isso aqui é a soma. Subtração vai ser a mesmíssima coisa. Inclusive, isso aqui vai ser um bom uso para macro aqui depois. A gente vai fazer com macro aqui depois que, com certeza, vai fazer sentido. Mas, subtração é a mesma ideia, só que com subtração aqui. Não está dando erro no compilador. Vamos ver se está... Opa! Vamos ver se está rodando, né? Então, o nosso cargo rinha... Desculpa, é só rinha, né? Rinha. Examples. Add rinha aqui. Eu vou dar um pipe aqui agora para o nosso cargo run. E funcionou de primeira. Hoje, estou realmente sendo abençoado pelos deuses da programação aqui, claramente. Assim, definitivamente, hoje é o dia especial aqui, né? Então, funcionou. Nosso print de 1 mais 2 aqui. Printou 3. Deixa eu ver se está certo mesmo. 3. É isso aí. Por enquanto, estamos sendo abençoados. Até a gente travar alguma coisa aqui. Como pode isso? Cara, como pode isso? Realmente. Como pode? Isso aqui está... É uma gravação. Eu gravei. Eu fiz isso aqui antes. Eu estou gravando aqui agora e está dando certo aqui. Eu cortei as partes e deu errado. Claramente. Claramente. Estou cheatando. Deixa eu seguir a orientação aqui do nosso amigo Leandro. Deixa eu comitar aqui o examples rinha. Add.rinha. Para o nosso examples add.json. Add.commit. Soma. Dessubtação. Deixa eu dar um format aqui. Não sei se eu rodei. Sempre. Sempre eu comito um negócio. Eu rodo o format depois. Eu tenho que configurar no meu VI para ele... Na hora que eu salvar, ele rodar o format aqui. Porque daí eu esqueço. Vamos lá. Mandar aqui já. Isso aí. Beleza. O cara em live tudo funciona de primeira. Brabo demais. Brabo, não sei. Cagado, com certeza, cara. Vamos lá. Abençoado aqui pelos deuses da programação. Não tem nada a ver, mas tu usa o FISH. Não uso. Eu já vi esse cara. Até parecia legal, mas eu não uso. Não uso. Dica. Dá para usar o T no pipeline. Porra, é verdade, cara. Cara, é o cara do Bash. O Leandro é o cara do Bash. E aí a gente está tendo aula aqui. Então ele está falando que a gente pode passar aqui. Rinha. Examples. Examples. Rinha. A gente pode fazer um T aqui. É isso? T source. Jason. Como é que é? A gente fez aqui. T source. Jason. Ah, para mim já salvar, né? Examples. Ad. Jason. E já fazer um pipe para o cargo run. É verdade. Isso aqui ele já vai. Esse T aqui vai jogar a saída para o nosso ad. Jason. E eu vou dar um cargo run aqui. Cara. Maravilhoso. Dash maravilhoso. Já tentou usar as linhas relativas do NeoVim. Caixeta, eu tinha esse plugin instalado no Vim. Aí eu migrei para o NeoVim e esqueci de instalar. Assim, não está me fazendo falta, mas é útil tem hora, né? Eu quero subir 10 linhas e tal. Realmente é útil, né? Mas eu não estou usando. Júnior. O tema do meu terminal é um que se chama Caputino. Coisa assim. Um amigo meu recomendou, achei legal e estou usando. TDAH não quer deixar, mas espero um dia chegar nesse nível. Tu é bom, cara. Que isso. Valeu. Nice, né? Isso aqui realmente são anos de prática ainda. Não tem jeito de ficar bom nas coisas a não ser prática. Eu tenho garanto que você, com esses anos de prática, vai estar melhor. Como eu falei, com 17 anos, quando essas meninas estavam fazendo compilador aí, né? As meninas da rinha. Eu comi a terra ainda. Então, vocês são super novinhos aí. Vocês têm um futuro brilhante aí pela frente. Bom, vamos lá. Então, agora a gente já tem a soma, subtração. Então, para a gente rodar o nosso Fibonacci aqui. Vamos ver o Fibonacci aqui. O Fibonacci aqui da rinha, ele tem um if. Vamos tratar um if. Ele tem um if else. E ele tem definição de função e tal. Ah, olha só. Está respondida a minha pergunta. Então, você pode somar uma string com um inteiro, que é basicamente concatenação de string. Então, vamos implementar isso aqui rapidão aqui. Então, aqui na soma, a gente tem um caso especial. Se for uma string com um inteiro, a gente vai retornar uma string, que vai ser um format, esse aqui, né? O jeito de a gente fazer a condenação em Rust, do S com o B aqui. Então, a gente tem esse caso para tratar aqui. Então, agora, se você... A gente concatena... Então, vamos mudar o nosso add.rim aqui. Vou fazer isso aqui. 1 mais 2 igual a... E a gente concatena desse jeito aqui. Oh, caraca! Então, se isso aqui funcionou... Vamos ver. Funcionou. Legal. Então, agora ele está concatenando string com a soma aí, né? Mais um commit. Mais uma vitória na carreira profissional aqui. Concatenação de strings. Beleza. Apesar que não é, né? Eu trotei só um caso aqui, né? Então, eu estou viajando na maionese, né? Tipo assim, porra, não é só inteiro com string, né? Se for duas strings, eu também quero deixar concatenar do mesmo jeito. E se for também ao inverso, né? Se for um inteiro com uma string, importa a ordem, concatena do mesmo jeito. É isso aí. Isso aqui dá até uma outra sintaxe para fazer. Eu não sei se o Rust vai deixar eu fazer isso aqui, porque são tipos diferentes. Mas eu posso fazer assim, ó. em vez de deixar vários matches. Não sei se compensa também. Acho que só fica mais confuso, na minha opinião. Não, ele não vai deixar, porque são tipos diferentes. Mas também acho que isso aí vai ficar mais confuso. Mas você tem como fazer um match que ele... Você pode fazer match em um OR, né? De match. Mas aqui acho que fica claro. Então, inteiro com inteiro, string com inteiro, inteiro com string, duas strings. Beleza. A gente devia estar escrevendo teste para isso aqui, mas... Quem tem tempo para isso, né? Deixa eu ver aqui o chat. Deus, o cara vai voltar, eu acho. Isso aí. Cara, eu sou... Tá mó gambiarra. Não sei se vocês estão vendo, eu tô abaixando aqui para ver, porque eu tô com o meu celular. Botei meu celular aqui embaixo do monitor para mim olhar o chat. Tá ligado? Porque se eu deixar aqui na tela, eu não vou ler. Eu tenho que... Eu não sou streamer ainda. Tenho que aprender a deixar um chat aqui do lado e tal, né? Fazer um esquema aqui, né? Bonitinho. Eu vi esses dias aí o Vinícius fazendo live com o chatzinho do lado, assim. Mó bonitinho. Chegarei lá ainda. Por enquanto, não. Por enquanto, estamos simples aqui. Bom, então, deixou... Só antes que eu esqueça de comitar isso aqui. Meet Add, Meet Commit. Deixa eu amendar aqui. Otávio, meu teclado é um Key Chrome Q1 Pro, que coisa assim. Cara, é um teclado... Cara, sensacional mesmo, cara. É muito bom. Tem um sonzinho gostoso, né? Tem um sonzinho gostoso mesmo. E pior que eu não fiz nada, não customizei nem nada. Eu comprei, tô usando e... Comprei naquele Kickstarter, estava fazendo um Kickstarter esse teclado aí. E eu comprei... Porra, animal, teclado. Streaming como faziam os maias. É isso aí, meu. É, os aztecas faziam stream desse jeito aqui mesmo. Os maias também. Impressionante mesmo. Bom, vamos lá. Onde que a gente parou? Estava fazendo concatenando string. A gente estava olhando o Fib, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um if else. Vamos fazer um if else aqui primeiro, vai. Pô, a gente faz a função aqui, porque a função vai dar um trabalhinho, né? Sim, eu tô evitando, né? Tô postergando, né? Sempre assim, né? Então, vai ter agora um tipo que é um if. Vamos ver o if aqui, só pra ter certeza se... Binary... If. Isso representa um bloco if azul da linguagem. Nada pra tomar decisões com base em uma condição, como se fosse um ternário JS. Ah, tá. Porque é tudo... É, essa linguagem que elas fizeram aqui é tudo expressão, né? Tudo retorna, né? Que eu acho, na verdade, um estilo bem melhor de linguagem que não é linguagem de statement, né? Mas, enfim. Então, if aqui, condição, else. Então, ele tem um kind string, beleza? Condition, o then e o otherwise. Beleza. Então, todo if tem um else. Beleza. Vamos declarar aqui, junto, depois do binário. Seria bem parecido com o binário aqui. Então, o nosso if aqui, ele vai ter um condition, ele vai ter um then e um otherwise. É isso? Otherwise. Consegui se descrever, né? Condition, then, otherwise. Beleza. Condition vai ser um term, o then vai ser um term também, e o otherwise também é um term. Aparentemente, está suave. Aparentemente, é isso. E aí, para a gente tratar o if aqui, então, de novo, né? Eu não estou preocupando com organização de código. Você está vendo que eu estou colocando tudo nessa função aqui, tudo junto aqui. Depois a gente pode pensar em como de repatório isso aqui por hora. Faço funcionar. Depois a gente se preocupa com deixar isso aqui mais organizado. Então, aqui vai ter um if. Vai ser um if. Bem redundante aqui. O nosso compilador já está reclamando aqui que eu não tratei o if. Calma aí. Term if. Se eu chamar de if aqui, ele vai quebrar. Então, eu vou chamar só de if aqui. E esse if aqui é bem gostosozinho de fazer, né? Então, o if aqui vai ser se... Vou usar o if do próprio Rust, né? Então, se o evolve do term, do i.condition for true, como que eu checo isso? Eu vou ter que fazer de novo. Tem que olhar. Vai retornar um vol aqui. Eu tenho que ver se ele retorna um vol que é um boleano. Então, eu vou fazer com pattern matching aqui. Tudo é pattern matching no Rust. É impressionante. Ele está falando que eu tenho que fazer isso aqui para tirar do box. Tá bom? Então, se for um vol de um boleano, eu quero fazer o then, né? Então, eu vou dar um vol agora do i.then. que também eu tenho que fazer aqui com... Desculpa, né? Se o valor for um boleano verdadeiro, eu quero fazer o then. Se for um boleano com false, aí eu quero fazer do otherwise. E se for qualquer outro cara aqui, a gente não está tratando o erro ainda. A gente está estourando o programa aqui. A gente vai ter que fazer isso aqui. porque eu também estou postergando fazer esse tratamento de erro aqui, né? Vai ser... Condição inválida. Parou de reclamar, né? Vamos fazer o nosso teste aqui. Então, o nosso teste aqui vai ser um... Um... If.rim aqui. Então, o if.rim aqui vai ser... Então, if... Ah, é uma expressão, né? Então, if true... Ah... Dez. Else. Cinco. Blah. Ah, vou fazer isso aqui, né? If.rim. True. Se não, uma string. False. E fecha aqui o... Sintax maravilhosa. Ah... Oh, cara! Está perdendo, eu estou errando toda hora. Então, vamos fazer aqui um... Seguir a dica aqui do Leandro, fazer aqui um if rinha, já dou um t aqui para o if.json, dou um cargo run e não funcionou de primeira dessa vez. Já comecei aqui com thread tal tal tal, a no variant bool expected of int string print binary if, a mensageiro aqui está ajudando em nada. Então agora, antes disso, a gente só vê o que está printando aqui, só nesse cara aqui, só nesse cara aqui, print if kind bool, condition kind bool, true, ou seja, está compilando, esse programa aqui é válido, eu estava com medo que isso aqui fosse inválido, mas esse programa é um programa válido, então, deixa eu ver rapidamente um chat aqui. Oh meu Deus, meu celular caiu aqui, meu chat aqui, esse teclado é muito bom, esse teclado é muito bom, eu uso um N Pro 2, amo demais, mas queria um desses, pena que está meio salgado, estava a fim de comprar um Ultim. É, cara, eu não sou um cara que conhece muito teclado não, cara, eu comprei esse aqui, é o meu segundo teclado mecânico, mas eu não manjo, esse N aí tem um amigo meu que ele tem também, ele adora. Esse amigo meu, no caso, ele manja de teclado, ele é o cara que manja, é o cara que eu peço sugestões de teclado, é esse cara. E ele gosta muito, ele tem esse N Pro aí. Bom dia. Se tu usa o OBS e quer colocar umas coisas na live, eu recomendo o Stream Elements, basicamente cria layouts, pô, valeu pela dica, Junior, eu vou dar uma olhada, eu não manjo nada, o meu OBS é configuração básica, eu não sei nada do OBS, né, eu não sei, eu não configuro nada nele, né, o basicão, mas eu vou dar uma olhada, assim. Não sou programador Rust, mas estou aqui para apresentar a live, valeu, valeu, Rodrigo, valeu, xará aí. Esse match é muito bom, ah, bom dia, live começando agora. Fred, olha o Fred aí. Pretende fazer uma série de como começar com Rust, do tipo, começando do jeito certo com o Nalá. Não sei se eu vou ensinar o jeito certo, Fred. Eu vou ensinar um jeito. Não sei se bem é o certo, mas eu pensei sim, Fred, eu estou pensando em fazer isso aí sim, uns streams bem básicos, assim, explicando. Aqui nos nossos streams eu estou fazendo, geralmente eu dou uma explicação de algumas coisas básicas, mas eu não entro muito no detalhe, né, não faço muito exemplo. Faz falta, né, ainda mais para a galera que às vezes está começando no assunto, e o Rust tem umas... O Rust e a curva de aprendizado, ela é meio cruel, sabe, porque se você não tem um... O básico demora um tempo. Tem umas coisas que são bem complicadas de entender no começo. Eu sei porque quando eu comecei eu lembro que eu passava horas aqui e nada nem compilava. Era bem frustrante, né, então... Acho que eu vou fazer sim, Fred. Se eu rodou de primeira, não mexe. É isso aí, Brandon, se eu rodou de primeira, não mexe. Bem isso aí. Então vamos ver o que eu fiz de errado, né, já fiz cagada aqui, porque claramente aqui já não funcionou, né, então estava tudo indo super bem aqui até agora, até agora que acabou a festa. Acabou a festa, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então eu estou dando um evolve na condition. Se ela for retornar aqui um valor que é um booleano e for verdadeiro, eu quero dar um evolve no then. Se for um false, no otherwise. Cara, aparentemente isso aqui parece correto. Existe uma macro no Rust bem útil, chamada debug. Debug aqui, eu consigo fazer isso aqui, um debug aqui. Que ele vai me mostrar o que está retornando esse cara aqui e daí retornar de volta. É só uma formazinha de fazer um debug, print debug aqui. E ele não está nem caindo nesse debug. Não está nem caindo. Ah, tá, é verdade, olha só. Nossa, a mensagem de erro está falando que é, nosso term, a gente tratou inteiro, string, print, binary, if, mas cadê o booleano? Então o que está acontecendo é que, aqui no nosso, ixi, aqui, a gente está fazendo if true, isso aqui é um booleano. E a gente esqueceu de tratar aqui, a gente não, eu esqueci de tratar aqui o termo booleano. Então, como que é o nome que ela deu aqui, é booleano? Deixa eu ver aqui, rapidão. Palete, string inteiro, binary, booleano. Beleza, booleano tem um value, booleano. Beleza, então vai ser um booleano que tem um booleano. Vamos declarar o booleano aqui em cima. Ter o booleano. Um value aqui é um booleano. Beleza, agora a gente tem que fazer exatamente isso aqui. Então, a gente tem que tratar o booleano, que é um booleano aqui, que simplesmente retorna um val, val, booleano, com o booleano. Aparentemente, estou tão confiante que isso queria funcionar que vou tirar esse debug aqui. Funcionou. Printou true aqui, né? Inclusive, se a gente está printando booleano aqui, a gente está printando booleano. Então, aqui nesse if aqui, eu poderia retornar direto um booleano aqui. Ele, não precisa nem retornar uma string aqui. Se fizer isso aqui, ó. Uma teoria, retorna true. Deixa eu mudar aqui, só para ter certeza que não estou dando merda. Verdadeiro. Verdadeiro. É isso aí. Se eu colocar o falso aqui. Falso. É isso aí. Maravilha. Maravilha. Verdadeiro. Falso. Falso. Beleza. Mais uma vitória aí na carreira profissional. Então, cargo format. Não é daqui. Commit. Ifs. As mensagens de commit. Com certeza não vou fazer uma live sobre como ensinar a fazer mensagens de commit, Fred. Como você pode ver, as mensagens de commit que eu faço aqui não são isentos para ninguém. O legal das lives lá é que você dá para ver como ele liga as coisas. Você vai entendendo como as coisas vão encaixando de verdade, bro. Diferente de todos os reais. É, Leandro, mas é por isso que eu estava começando. Leandro, é por isso que eu estava querendo fazer essas lives aqui. É justamente esse tipo de coisa mesmo. Porque eu, quando estou vendo um tutorial, você não sabe como o cara chegou naquela implementação final. Geralmente ele já mostra pronto. E eu sinto falta. Eu já vi, né? Existe um outro cara, um John. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. É um sobrenome complicado. Mas é o cara, se vocês procurarem John Rust Live, ele faz as melhores lives de Rust que eu conheço. E ele faz muito desse jeito que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou me inspirando total nele. Eu acho muito massa. Você está aqui programando, o cara está vendo o que você está sofrendo. Como você está juntando as coisas. Como você está montando o resultado final. Primeira coisa que eu fiz para aprender Rust foi fazer aquele Ray Tracing One Weekend. E apanhei demais para o Borrow Checker para fazer meio... Cara, você já foi fazer um Ray Tracing, né? Cara, eu nem tentei fazer esse Ray Tracing. Estou ligado nesse tutorial aí. Eu nem tentei. Nem me aventurei. A primeira coisa que eu tentei fazer em Rust foi o Grab. E eu passei, tipo, semanas para fazer ele do jeito que eu queria. E, assim, foi... Porque eu já estava acostumado com orientação a objetos. E daí, fazer polimorfismo. E no Rust tem certas coisas que são bem diferentes quando se fala sobre isso, né? Então, eu queria tratar, assim... Pô, eu quero tratar quando o arquivo vem de um arquivo físico. Quando ele vem de um STD-in. Quando ele vem de um... Juntar vários... Vários streams de arquivo. E tudo isso foi um sofrimento para fazer. Enfim, né? Foi a primeira experiência com o Rust. Foi bem sofrida. Descobriu options, better matching, trait. Minha cabeça explodiu. O Azure é muito massa mesmo, né, cara? Quando você começa a trabalhar... O trait... Eu programei muito o Haskell antes do Rust. Era a minha linguagem de projetinhos pessoais antes do Rust. E lá tinha o esquema de trait do Rust. Praticamente copia e cola do sistema de typeclass do Haskell, né? Então, eu já estava acostumado com isso. Mas é muito massa, né? É muito massa. Minha cabeça tem as coisas de smart points. Quando a gente entende... Cara, os smart points também é uma feature animal do Rust, né, cara? Eu também acho animal, cara. A ideia é muito boa, né? Eu nunca nem pensaria em fazer... Resolver os problemas que eles resolveram com os smart pointers do jeito... Eu nunca... Eu iria pensar naquilo, né? Pessoas muito mais inteligentes que fazem isso. Ainda bem que existem essas pessoas no mundo. Dizem que o Rust é uma das melhores linguagens de programação... Cara, na minha opinião, é uma das melhores também, Junior. Eu gosto muito de Rust, né? Mas eu não tenho como falar a linguagem de programação melhor ou pior, não, cara. Aliás, tem, né? Se bem que eu não vou entrar em detalhes aqui. Estou aprendendo a programar agora. Estou fazendo o curso de Jonathan Souza. Teria alguma dica? Cara, se você está começando a programar, porque você nunca programou nada na vida, Rust é meio... Eu não sei se eu recomendaria Rust, porque ele é bem complicado certas coisas. Qualquer linguagem, Python, Ruby, JavaScript... Essas linguagens interpretadas geralmente são mais fáceis quando você está começando a programar. Que você tem que entender o começo das coisas. Você está aprendendo lógica e programação. Minha opinião, pelo menos, né? Nada impede que você comece aprendendo com uma linguagem... Eu, por exemplo, quando eu comecei a programar, não tinha muita opção. Eu comecei com C e C++. Era o que tinha, era possível o que tinha. E, assim, foi um sofrimento, né? Foi um sofrimento. Então... A primeira coisa que eu tentei fazer em Rust foi uma lista encadeada. Foi achando que seria moleza. Rodrigo Elias, lista encadeada no Rust é matéria de doutorado, né? De pesquisa, né? É foda mesmo. Inclusive, tem aqui, né? Tem um livro. Rust Linked List Book. Que o cara... Esse livro aqui, ó. Learn Rust with Entirely Too Many Linked Lists. É animal você ler isso aqui, ó. Mas é um livro inteiro explicando as várias formas de você implementar uma lista encadeada em Rust. É... É hard mesmo. Então, né? Não recomendo. Não recomendo começar desse jeito. Na maioria das universidades, eu ensino um C como primeira linguagem. É, Lucas. Realmente. Nas universidades é comum C, né? Eu, na minha opinião, não acho uma linguagem boa pra começar a aprender a programar. A começar a entender computação é legal. O C, né? Porque está o mais baixo nível possível, né? Então, você sabe o que é memória, o que é stack, né? O que é a heap stack, o que é... Você vai ter que lidar com esse tipo de coisa, sabe? O que é um ponteiro. Mas você já tem que saber... Na minha opinião, você já tem que saber lógica de programação. Você já tem que saber o que é uma função. Você já tem que saber o que é um if. Você já tem que saber o básico ali do dia a dia pra você entender melhor esse C aí, né? O C, né? Do jeito que é. Então, como a primeira linguagem, eu não curto. Mas vamos lá, né? Vamos... Vamos ver se a gente termina esse Fibonacci hoje, né? Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje. Bom, finalmente a gente fez o if. Fizemos o print, tal, 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 soma, subtração. O que falta agora é fazer a definição de função aqui. E rodar a função e atribuir variáveis também, né? Então, vamos começar com a atribuição de variável. Vamos fazer o letic, né? Acho que a gente chamou de letic, né? Vamos voltar aqui. Let... Vamos implementar um let aqui. Vamos fazer um teste primeiro aqui do let sem ser uma função. LetRim aqui. Vai ser um letA igual a 1. LetB igual a 2. E dar um print no A mais B aqui. Certo? Deixa eu ver se isso aqui compila certinho. Let.rinha. Pipe.jq. Beleza. Tá uma árvore gigante aí pra gente. Mas compilou. Então, isso aqui é um programa válido. Então, a gente agora deve ter que dar suporte a variável no nosso compilador aqui. Nosso interpretadorzinho aqui. Então, já vamos jogar isso aqui já no nosso output aqui. Então, total, let, cargo run. E já tá crashando, lógico, né? Tá crashando porque a gente não implementou ainda. Então, vambora. Bora, que o tempo é curto. Let, a gente vai ter um name que é um parameter, valor que é um termo, next que é um termo, o location que a gente tá ignorando. Parameter representa o nome de um parâmetro, definida por taxidlocation. Tá, entendi. O parameter é só um... Vamos fazer aqui, então. Então, a gente tem aqui agora um parameter que vai ter essas coisas aqui também. E ele vai ter um text. Esse aqui não seguiu o mesmo padrão. Esse aqui não é value, esse aqui é text também. Temos um let que... Pode fazer um shadow, hein? Eu sei... Tá, beleza. Você pode fazer shadow. Você pode ter shadow no escopo, né? Então, você declara uma variável no escopo dentro de um outro escopo, numa função, você pode sobrescrever. Tá. Valor e o... Ah, tá. Todos os let's do... É, let in. Let in é do... Em Haskell é assim que a gente declara todos os let's, né? Então, ele não é... Não é um statement. O que ele faz é... Ele faz uma atribuição de variável e te retorna o próximo... Onde que a árvore vai continuar, né? Então, é uma expressão... Ainda é uma expressão, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o let aqui. Deixa eu copiar do if aqui, porque eu tô... Oh, cara. Não vou suportar essa coisa. Não vou fazer ou não. Vou fazer aqui o let. Então, o let vai ter, de novo, né? O name, que vai ser um parameter. O valor, que é um box e um term aqui. E o next, que também é um box e um term. É isso? É isso. Location. Estamos cagando por hora. E... Beleza. Bom, isso é como a gente faz um... Uma atribuição, né? Se a gente quiser pegar o valor... Fazer só esse programa que é um pouco mais simples. Só pra gente ver o JSON que ele vai gerar aqui. Então, ó. Então, eu faço o let. Ele retorna o nome A aqui, que é um parâmetro. Então, tem um name com text. Ah, o parameter não tem kind. Tá certo. A gente não precisa. O valor é um inteiro. E o next, próxima linha aqui, é um kind var. Com o text A. Ou seja, o let é o que atribui um valor, né? Na variável A. E o var é como a gente recupera, lê esse valor da variável var. Então, deve estar definido em algum lugar aqui, né? Um var. Nossa senhora. Vou procurar aqui. Var. Nome de variável. Representa o nome de variável. É definida por... Ah, acho que a decryscan aqui poderia ser um pouco mais clara, né? Tipo, podia falar, tipo... É como você recupera o valor. Lê o valor de uma variável. Esse... Esse... Esse nó var aqui. Então, esse aqui a gente vai ler o valor. Então, se a gente voltar aqui agora no nosso A, B aqui. Vou tentar explorar essa árvore aqui. Então, vai ter um print. No print vai ter um var A. Vai ter um add. O left é um var A. E o right é um var B. É isso aí. Então, vamos fazer isso aqui. Beleza. Então, a gente tem que tratar aqui agora o termo aqui que vai ser um let. Que vai ser esse let aqui. E a gente vai ter que tratar também o var aqui. Senão, não faz sentido só o let sem o var. Então, o let tá aqui. E o var... Como que é o var mesmo? Tem um kind string. Tá, beleza? E tem um text. Só que é o nome do... Text. É um... Uma string. Certo? Então, o valor apresenta o nome variável vindo por text string. Beleza. É isso mesmo, né? Var text. Beleza. E aí... Vamos ter que tratar esses caras aqui, né? Então, aqui já começa, finalmente, a dar uma complicadinha no nosso eval aqui, né? Então, o nosso eval hoje tá... Tipo assim, não tem nenhuma stack. Não tem nada pra gente guardar variáveis. Não tem nenhuma memória no nosso eval, né? A gente vai ter que colocar agora essa memória aqui, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Então, vamos ter aqui um let. Vou chamar de L. O que eu vou ter que olhar aqui? Vou ter que pegar o nome da variável, que vai ser no name. Porque o name é um parameter, certo? Então, a gente pega o nome da variável. O valor dela vai ser um eval, né? Do value dela aqui, certo? Porque o value é um term. Isso. Tá reclamando. Deixa eu te dar um to do aqui. Pra ele não reclamar isso aqui. Deixa eu deixar aqui já um term. E o compilador parar de reclamar aqui. Esse to do aqui é muito bom no Rust. Ele... Basicamente, um cala a boca pro compilador. Então, aqui o value, ele vai dar um eval, vai retornar um vol. E aqui, a gente vai ter que setar nessa nossa stack aqui, na nossa memória, uma variável, né? Bom, eu vou fazer de novo, do jeito mais simples possível. A gente pode fazer de outras formas. O que eu vou fazer é que agora o nosso eval, além de ele receber um termo, ele vai receber também um escopo que ele vai poder setar ou ler variáveis, né? Eu vou definir esse escopo aqui. Deixa eu até... Um escopo aqui. Um hash map mesmo. Vou fazer aqui com um hash map e provavelmente eu vou me arrepender disso depois. Mas vai ser um hash map que vai ter um string e retorna um vol. Vou até fazer um type alias aqui. Vou fazer publico aqui. Um scope aqui. Ou contexto, sei lá o nome que eu vou dar pra isso aqui. Mas vou fazer uma descopo aqui. Então, aqui vai receber esse scope aqui, que é um type alias pra hash map. E agora o compilador tá gritando com a gente em todos os cantos aqui, porque a gente não passou esse cara aqui. Então, agora, no caso aqui, a gente basicamente tem que repassar esse scope aqui em todos os lugares aqui. Scope aqui, scope aqui. Onde mais você tá passando aqui? Scope. Com todas as chamadas recursivas aqui, a gente tem que repassar esse scope aqui. Vamos lá. O bom aqui, diferente de linguagem dinâmica, o computador já avisa todos os lugares que a gente tem que fazer isso. E aqui, então, no let agora, como a gente já tem esse scope, seria só a gente pegar e dar um insert aqui no hash map com a chave do nome da variável e com o valor aqui. E retornar, lógico, né? A gente tem que retornar o let. O let tem o next, né? O let tem o next. Então, o retorno do term aqui é dar um evolve no next. E repassando o scope aqui de novo. Olha que beleza. Ah, ele tá falando que tem que ser um... Ah, tá. Ele tá falando que o evolve aqui. Aqui a gente tem que declarar. Então, vamos declarar aqui o nosso... Vamos chamar de stack aqui. Então, hash map. New. Vamos chamar de scope também, vai. Scope. O que ele tá reclamando aqui? Esse value aqui é um evolve. Aqui é uma string. Provided argument. Deixa eu ver no... Deixa eu ver no... No meu VI que tá com as mensagens de erro bem, bem merda. Argo check. Argument total is missing. Ah, mas eu sou muito burro, né? Sou muito burro. Falta eu passar o scope aqui, né? Ah, tá. Tá certo. Agora ele tá falando o seguinte. Isso aqui não tá mutável. Vamos passar uma mutável aqui. Ah. Agora ele tá falando que o valor moveu. Tá certo. Porque a gente tá repassando esse cara. O que a gente vai fazer é o seguinte. Em vez de passar o valor, o escopo, a gente vai passar uma referência pra ele só. Então, em vez de a gente mover esse escopo pra todos os lugares, a gente passa uma referência pra ele, né? Então, eu vou passar aqui uma referência mutável pra um scope. Então, fica um pouquinho mais fácil. Então, aqui eu só tenho que mudar pra ser uma referência mutável. E eu tenho que declarar esse cara como mutável aqui. Isso aqui, com certeza, isso aqui eu tô fazendo aqui, mas eu com certeza já tô imaginando o caso que isso aqui vai dar merda. Mas tudo bem. Vamos por hora fazer funcionar. Compilou aqui, beleza? E o var, o var é só pegar esse valor do nosso scope. Então, scope.get e o nome da variável. Desculpa, o nome tá no var.text. E aí, a gente tem que tratar um erro também, né? Então, a gente vai ter que dar um match aqui de novo, né? Se isso aqui for algum valor, aí é só retornar o valor. Se isso aqui for, não for, né? Não tiver nada naquela... Se eu passar uma variável com o nome errado, né? Então, a gente vai dar um panic aqui. Variável não encontrada. Expected vol. Ah, tá. Aqui o que tá acontecendo é o seguinte. Aqui eu tô pegando o valor do nosso scope. E o que o get retorna não é o valor. Ele não vai remover o valor lá do hash map e retornar. Ele vai retornar uma referência pra aquele valor no hash map. Mas o nosso evol aqui não tá retornando uma referência. Ele não espera retornar uma referência pro vol. Ele tá querendo retornar o valor. Então, a gente precisa clonar ele aqui, né? Então, a gente tem que chamar o clone aqui no nosso vol. Vol dos notas implementa clone. So, vol as clone instead. Ah, tá. Isso aqui é... É verdade. Nosso vol aqui não implementa clone. É. Ele tá falando que ele tá... Tá. Ele tem que implementar clone aqui. Não tem jeito. Consider borrowing here. Aqui ele tá falando o seguinte. Isso aqui ele tá falando o seguinte. O get aqui, ele recebe alguma coisa que implementa borrow de um valor que você passa como chave. E a gente tá passando um valor que não é um... Que não é... Ele é uma... É uma string. E a gente não precisa passar string. A gente pode passar só uma referência pra string que é suficiente, né? Você pode passar string. Tanto que isso aqui não é um erro. Isso aqui é um warning. Mas o... Ele pode... Recomendo você passar uma referência. Tô passando uma referência aqui. Beleza. Beleza. Aí a gente vai testar de novo aqui, né? O nosso... Então, deixa eu só rever aqui o nosso... Let... Rinha. Vai ter que retornar 3, né? Seja o que Deus quiser isso aqui. Hoje estou realmente sendo abençoado pelos deuses da computação aqui. Então, vamos lá. Então, enfim. Também não é nada de outro mundo, né? Então, o let é o cara que insere alguma coisa no escopo. O var é o cara que... Coloca... Que lê alguma coisa no escopo. E é isso aí. A gente declarou o escopo como um hash map aqui, né? Bem preguiçoso. Então, agora eu vou dar aqui um... Nosso git add aqui. Se inscreveu direito, né? Git add aqui. Git commit. Variáveis. Beleza. Deixa eu dar uma lida no chat aqui. Estou aprendendo Python para fazer... C Sharp. É. São linguagens de boa. Python e C Sharp são linguagens bem mais... Bem mais simples do que Rust, né? Mas... Comecei a programar com Pascal. Ainda é brasileira chamada... Pascalzinho, lá em 2014. Depois partiu para o C, depois já lá para o 2015. Pô, legal, Junior. Ah, eu... Eu também aprendi Pascal no... Mas, assim... Eu já sabia programar quando eu me deparei com Pascal. Mas, é... Não conheço esse Pascalzinho. Para essa rinha, acho que vou tentar usar Zig. Estava tentando arrumar uma desculpa para usar ele, mas vai ser um desafio e tanto... É, então... Esse Zig parece uma linguagem bem interessante, né? Eu confesso que nem o Hello World eu sei fazer dele. Nunca nem... Não vi nada. Nem nada. Nada, nada, nada. Mas é uma linguagem que eu quero dar uma olhada eventualmente, sim. É uma linguagem... Deixa eu descer. Essa câmera está meia torta. Qual terminal tu está usando? Eu uso o Alacriti. Acho que é assim que fala, né? É bem básico o meu terminal. Não tem nada de... Quando eu... Eu tinha um Mac antes e o Mac eu usava o iTerm. Adorava. Adorava o iTerm. Live gravada mesmo. Comprovado. Exato. Claramente isso aqui é uma live... Isso aqui está tudo gravado. Isso aqui é... Aí está gerando aqui a interação em tempo real aqui, mas está gravada já. Bom, vamos lá, né? 11h34, né? Eu tenho até meio dia aqui. Vamos ver onde vai funcionar esse Fibonacci aqui, né? Então o Fibonacci agora, a gente já está declarando variável. Está conseguindo ler as variáveis. Agora a gente tem que fazer as funções, né? As funções aqui. Vou voltar. Tem a declaração de função e a chamada da função. Aqui vai ser chatinho, porque aqui tem a esquema... Qual que é a dificuldade? Ainda que aqui não está usando tanto. Apesar que aqui já é uma chamada recursiva. Então aqui já tem um... Você tem que herdar o escopo, né? Então imagine que você declarou o Fib. A declaração do Fib está no escopo pai da função. Então a função vai criar um escopo novo aqui dentro. Beleza. Mas aqui o Fib está declarado no escopo pai. Então tem que ter um esquema de herança de escopo, né? Enfim, uma forma de a gente... No momento que você definiu a função, a gente vai ter que saber o que está lá, né? O que está no escopo pai. Tem que ter uma referência para o escopo do pai ali, né? Então tem várias formas de fazer isso aqui, né? Tem formas... Estou imaginando aqui, né? Tem formas, com certeza, que é o que eu vou fazer, provavelmente, que é a forma mais porca possível que vai funcionar. Mas tem formas otimizadas para a gente fazer isso aqui, né? Mas eu digo assim, nada impede que a gente tivesse, por exemplo, um letA igual a 3 aqui. E a gente fizesse isso aqui, por exemplo, no Fib, né? E aí o Fib tem que ter acesso a esse cara que está no escopo pai aqui. Então isso aqui é o básico aqui, né? Que a gente espera aqui, né? Por isso que, inclusive, ela chama de closure aqui, né? Closures aqui, né? Closures, closures. Eu tenho certeza que eu li essa palavra aqui em algum lugar. Isso aqui é um tipo que deve ser como pode ser printado. Então se for um closure eu tenho que... Então, enfim, vamos ter que lidar com isso aqui agora, né? Aqui eu acho que é a parte... Eu creio que aqui é a parte complicada mesmo desse interpretador aqui, né? Até agora aqui foi bem... Bem... Até que de boas, né? Por isso que rodou tudo de primeira, inclusive, né? Agora eu garanto que não vai rolar de primeira mais, não. Bom, beleza. Então... Vamos lá. Vamos ver aqui os nós. A gente tem que declarar aqui um Function. Function. Função anônima. Function é criação de uma função anônima que pode capturar o ambiente. Ela é representada por Kind, Parameters, o valor, né? O corpo da função e uma Location. Bom. Vamos lá. Então aqui eu vou copiar esse cara. Vou copiar esse cara aqui, vai ser mais parecido. Então ele vai ter aqui um Function, que ele vai ter um Kind, beleza? Vai ser Function. Uma lista de parâmetros aqui. Então... Parameters... Vai ser um Vec de Parameter. E vai ter um Value aqui, que vai ser um Term, tá? Que é o corpo da função. Beleza. Então isso é uma função. E você vai ter uma Call, aplicação de função, beleza? A gente tem que fazer a chamada da função. Chamada da função vai ter o Kind, beleza? O Callee. Tá? É o cara que tá chamando a função ali. Não. Callee aqui é a própria função, com certeza, né? Esse aqui, esse Callee é a referência, tô imaginando aqui, pra própria... Pra esse Term aqui. Então esse Term que tá declarado na função vai vir aparecer aqui no Callee no momento que eu fizer a aplicação. E os argumentos, que é uma lista de Terms. Beleza. Vamos declarar aqui também o nosso Call. Então o Call vai ter um Callee. Criar um Term. Tem que dar um Box aqui, né? Sem dúvida. Argumentos. Arguments. Vai ser um Vec de Term. Location estamos ignorando. A gente vai fazer um exemplo já pra ver se é isso aqui mesmo que eu tô imaginando. Tô imaginando que é isso que vai gerar. Tá. Beleza. Deixou aqui. Vamos criar aqui um exemplozinho aqui de Function.Rinha. Então vamos ter aqui um LetAdd aqui, por exemplo. Que é uma função... Deixa eu ver a sintaxe aqui da função rapidão. Deixa eu abrir rapidão aqui. Fn de A e B aqui. E aqui eu vou retornar A mais B. E dou um Print do Edge em 2. Deixa eu ver esse nosso exemplo de função. Pra gente ver o que vai gerar o JSON aqui quando a gente chamar o Rinha. Exemplos... Function.Rinha. Deixa eu dar um Pipe no Jake. Opa. O que eu fiz errado? Expected... Ah, faltou um ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula. Cara, as mensagens de erro bonitinhas que elas fizeram aqui no Parcer delas. Cara, depois eu vou ver o que elas usaram pra fazer isso aqui. Apesar que a mensagem de erro tinha que tá aqui, né? Na linha 3 faltou um ponto e vírgula aqui. Idealmente, no mundo mágico, no mundo ideal. Mas já deu pra entender, já que ele tá falando que você escreveu o Print e era pra você ter um ponto e vírgula. E ela fez até um desenhinho aqui. Da hora. Essas meninas da Rinha aí. Pelo amor de Deus. Então... Vamos lá. Então aqui vai ter um LetAdd. Beleza. Vai declarar uma variável Add. O valor vai ser uma Function. Aqui vai ter uma lista de parâmetros. Vamos ter o parâmetro A e o parâmetro B. Beleza. O valor vai ser uma Binary. Beleza. O valor é uma aplicação Binary aqui, né? Um Binary com esquerda var A. Certo. Tá certo. Ele vai ter que pegar a variável A. É uma referência aqui, né? Um parâmetro, né? Um argumento aqui. Var A e var B. E aí o Next do Let, né? Vai ser um Print. E aqui é o Call. Então essa aqui é a minha dúvida. Então o Call, o Callie vai ser um Var que pega o Add. Ah, entendi. Entendi. O Call, tá certo. O Callie realmente no fim vai ser o corpo da função. Vai ser... Se a gente fizesse... É, exatamente. Se a gente fizesse inline isso aqui, né? A gente pode até inclusive fazer essa otimização, né? De fazer inline das funções. Vai ser a mesma coisa que fizesse isso aqui. É... Não, você tem que passar os argumentos. Tem que fazer o inline dos argumentos. Mas é isso aqui. Tá certo. Então aqui tem o Callie com o Var Add. Os argumentos são um inteiro e o outro inteiro. Tá. É isso aí mesmo. Beleza. 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 É o que eu estava imaginando. Ainda bem. Então... Vamos lá, né? Quero ver o que fazer agora. Então... Nosso term é que agora a gente vai ter que tratar aqui um Function. Que é um Function. E um Call. Que é um Call. E aqui já está gritando com a gente aqui, né? Deixa eu ver o chat rapidão aqui. Já inventaram o C-? C-? Verdade, né? Isso aí é uma linguagem que eu faria. É... Com certeza um C piorado. Meu Barbudo preferido. Ô, valeu, Gabriel. Ô, Gabriel. Não estou vendo sua foto aqui. Você não é por acaso o Tio Gabiseira, não, né? We run. Essa é a prova que os músculos do cérebro podem se dar bem. Eu acho que é o Tio Gabiseira esse Gabriel, hein? Ezequiel. C- é mais, mais. Novos profissionais desses meninos. Cara, essas duas meninas da rinha de compilador, puta merda. Animal, né? Melhor Frontend de compais que já vi. Esse front que fizeram em Rust. Cara, eu vou ter que dar uma olhada nisso aí, cara. Eu não parei ainda pra ver como que elas fizeram esse compilador aí. Como que eles fizeram esse parcerzinho aí. Mas, assim, com certeza vai ser coisa pra se basear aí, né? Pra copiar no futuro aí. Porque, olha, parece animal mesmo. Bom, vamos lá. Então, vamos terminar isso aqui, cara. Pô, 20 minutos. Não é possível, né? Isso aqui dá? Term function. Então, agora o term da function vai retornar uma function aqui. O que a gente tem que fazer aqui agora? Então, quando tiver uma função... Deixa eu pensar. Quando você declarou uma função, eu tenho que retornar o quê? Do nosso evo vai ter que retornar alguma coisa. Aliás, agora a gente vai ter que tratar isso aqui, né? Nosso vol aqui tem void inteiro boleando string. A gente vai ter que tratar aqui agora uma closure, né? Uma função que tem basicamente uma referência pro environment, pro escopo que ela tá ali, né? Pro escopo pai, no caso, ali, né? Então, a gente vai... Podemos chamar isso aqui de closure. É o jeito que ela chamou aqui, né? Inclusive, vou até usar as mesmas nomenclaturas aqui. Closure. Beleza. Então, uma closure aqui, que vai ser um... Deixa eu pensar. A gente vai ter que guardar o corpo, né? Da função. A gente vai ter que guardar os parâmetros que ela recebe, que ela aceita, né? Os nomes dos parâmetros, né? Porque a gente vai ter que pegar depois as variáveis ali e fazer o... E o escopo que ela tá. Então, vamos fazer aqui um closure aqui. Aqui eu não vou... Aqui eu podia declarar um outro tipo, igual eu fiz ali em cima. Mas, por enquanto, eu vou fazer rapidão aqui. E depois a gente refatora aqui. Então, aqui eu vou chamar aqui do corpo da função aqui, vai ser um term, né? Porque aqui eu vou ter que guardar o term que ele... Que ele tá... Que é o corpo da função ali. Os parâmetros aqui. Vou chamar de parâmetros aqui. Que vai ser um vector parameter aqui. Vou guardar já a string direto. Vou guardar já a string direto. Porque esse parameter aqui, ele basicamente... É, se a gente estivesse usando o location, seria bem útil eu guardar aqui o parameter. Porque daí o location já estaria aqui. Então, eu vou fazer com o parameter, né? Vou fazer com o parameter, porque daí a hora que a gente for colocar o location, já tá mais fácil aqui. Daí, se o cara não passar um argumento, a gente já sabe falar onde que tá a posição e tal. Vou deixar o parameter aqui. E a gente tem que passar o escopo dela, o environment dela, não sei como... Vou chamar de env aqui, vai. E o env aqui vai ser um desse escopo aqui. The trait... Clone is not implemented. Ah, agora tá certo. Eu tô falando que agora o vol tem que implementar clone. Agora eu tô colocando um term aqui. Aí fodeu. Vou ter que implementar clone pro nosso... Vamos lá. Vai ter que ser tudo, né? Tudo vai ter que ser clone aqui, né? Vai... Porque, ó... Se eu virar aqui agora no term e falar que ele implementa clone, vai falar uma cacetada de erro, que é basicamente que todo mundo aqui agora vai ter que implementar clone. Deixa eu copiar certo aqui, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, foi o formato. Foi o formato. Pá. Todo mundo aqui vai ter que ser clone. Teria outras formas de fazer isso? Com certeza. Mas, novamente, vamos fazer primeiro funcionar. Depois a gente vê se a gente pode fazer bonito. Esse depois aí, vocês podem imaginar que pode nunca chegar. É bem possível, né? Por que que não tá formatando pra mim? Sabe sacanagem? Pô, Rust Format. Isso não tá formatando pra mim mesmo? Ah, tá. Aqui não tem como parciar. Eu não tô nem conseguindo parciar aqui, né? Aí não, né? Agora você conseguiu, né? Beleza. Então, agora a gente conseguiu declarar aqui o nosso closure aqui. Tá. Então, aqui quando vier uma function, o que a gente tem que fazer é declarar uma vol closure aqui. O corpo vai ser o function.value, que tá dentro de um box, então a gente faz um dos ac-boxed aqui. Os parâmetros vai ser os parameters aqui. E o env é o escopo que a gente tem aqui agora, só que a gente vai ter que dar um clone, né? Porque ele vai ter que ser owned lá, né? Eu não tô guardando uma referência pro escopo, né? Que, inclusive, talvez seja um erro, né? A gente já vai descobrir já. Isso aqui pode ser que dê grandes merdas. Mas, por hora, beleza. Quando vier uma function, eu simplesmente tô tendo um valor aqui que é uma closure que tá com isso aqui. Que capturou o environment no momento que eu defini a função. E quando vier um call, é aqui que vai ser a treta, né? Então, quando vier o call aqui, deixa eu pensar. Eu vou ter que olhar, vou ter que pegar todos os parâmetros. ver se tem, repassar, né? Setar isso no novo environment. Vou ter que criar um novo environment. Caraca. Deixa eu pensar aqui. Pera aí que agora eu vou ter que... Eu vou ter que criar um novo environment. Setar as variáveis que são os parâmetros nesse novo environment, né? Então, né? Pensa no alto aqui, né? Então, eu vou ter que receber aqui o N aqui. Eu vou ter que declarar esse N como uma variável nesse novo escopo. Porque essa variável só vai ser definida dentro desse escopo que tá nessa função. E eu tenho que também herdar todos os outros... Todo o escopo pai pra mim poder acessar dentro da função. Então, pra ele chamar o fib aqui, ele também tem que pegar o fib que tá no pai. Então, eu tenho que pegar o escopo pai. Clonar. De novo, né? Tô clonando aqui porque eu tô clonando com o HashMap. Mas, com certeza, tem uma estrutura de dados melhor pra gente fazer isso. Seto o N, né? Cada parâmetro, pra ser o valor que eu vou ter que pegar dos argumentos do call. É. Acho que funciona. Acho que funciona. Deixa eu ver o chat aqui. Eu abri no... Eu abri no... Qual foi o nome? A gente chama nem... Bom, isso aí. Vambora. Vambora que tem que acabar isso aqui. Agora vai. Agora eu tô com fé que vai dar. Então, eu vou ter que criar um novo environment aqui. Vou criar um environment aqui, né? Que vai ser o... Então, no call. Eu tenho que pegar a função primeiro. Deixa eu pensar. Eu tenho que fazer um... 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 Um function. Um closure. Desculpa. Então, eu vou ter que dar um match aqui. De novo. Better matching. Tá tudo quanto é lado. Se for um val closure aqui, com um bar e paranzi env. To do. Vamos ter que fazer aqui. Se não for. For qualquer outra coisa. Se a gente tá fazendo um chamado de alguma coisa que não é uma função. Nossa linguagem aqui. É... Não é uma função. Eu estou tentando chamar alguma coisa, essa coisa não é uma função, tem que dar erro aqui. Não tem como. Então, vamos tratar aqui agora a closure. Então a gente já tem o corpo da função, os parâmetros e o env. Então agora a gente tem que pegar para o call aqui e a gente tem os argumentos. A gente tem que basicamente passar os argumentos como os parâmetros da função, com os mesmos os nomes dos parâmetros da função. Então a gente vai ter que declarar um novo env, um environment aqui, um novo scope, que vai ser o scope.clone. De novo, estou fazendo desse jeito com o clone aqui, mas com certeza tem uma probabilidade melhor para fazer. Então eu vou copiar o environment que tem no momento do call, inclusive isso aqui está errado. Bom, enfim, vamos ver se funciona primeiro. né? E aí eu vou ter que dar um iterar aqui sobre os parâmetros que tem na função e setando nesse novo scope. Então para cada parâmetro aqui nos parâmetros, eu pego esse, deixa eu declarar como mutável, né? Então eu vou pegar um new scope aqui e dar um insert do parâmetro.txt para o que? Para o call. Ah não, eu tenho que fazer um, ah tá, eu tenho que pegar agora mesmo o primeiro parâmetro com o primeiro argumento, se tiverem inclusive diferentes, teria que dar um erro, né? Pode fazer essa checagem. Mas eu tenho que juntar os parâmetros com os argumentos do call e setar isso aqui. Então a gente pode fazer isso aqui com um zip. Ah tá, tem que ser um iter, né? Então eu consigo ter um iterador para os parâmetros e ter essa função zip aqui do iterador, que eu combino isso aqui, por exemplo, com o call.arguments. E agora aqui vai retornar para a gente uma tupla, tá vendo? Então isso aqui vai retornar, deixa eu colocar um to do aqui para o compilador, não dá erro. Então aqui ele vai retornar uma tupla combinando o primeiro parâmetro com o primeiro argumento, o segundo parâmetro com o segundo argumento, então aqui a gente tem o parâmetro e o arg. Então agora o nosso new scope, insert, parâmetro text, um, e o arg, ele já é um term, tá certo. Maravilha. Então a gente tem que dar um evaluate, né? Deixa eu pensar. É. Isso, tá certo, a gente tem que passar um valor, né? Esse nosso scope, ele é um hash que é de um string para um valor, então aqui eu tenho um term, o arg, tá certo, o argumento da chamada é um term e a gente tem que dar um evolve nesse cara, um evolve desse cara aqui, passando o scope aqui. Isso aí. Então agora a gente tem esse novo escopo aqui, que é o escopo que a gente está criando para se chamar de função, na teoria agora é só a gente fazer um evolve do body da função com esse novo escopo. Ah tá, tem que passar aqui uma referência. Provided, ah tá, faltou aqui né, o scope. Can not move. Aqui, quando a gente usa o iter, a gente está fazendo um iterador sobre os referências dos parâmetros da função. E a gente aqui, e o into iter, ele faz diferente, ele consome o valor, então se você olhar aqui, ele consome o self, aqui não é uma referência para o self. Então deixa eu voltar aqui, o iter aqui, você pode ver a documentação que ele vai receber uma referência para o self, uma referência para o parâmetros. O into iter, ele vai consumir, ele vai receber o self, ou seja, depois que você chamou essa função, o parâmetros deixa de existir, vai ser liberado da memória na teoria, ele vai ser na verdade jogado para esse into iter, por isso que agora eu faço um iterador que não retorna referência, retorna o valor específico, que é o parâmetros, porque eu precisava acessar o string dela aqui. É isso. Cara, eu tenho certeza que isso aqui está faltando coisa, mas vamos lá, né? Vamos lá que, assim, na minha cabeça parece que funciona, mas não estou muito confiante não. Nosso exemplo de function é esse, vamos ver se vai funcionar, né? Então, deixa eu dar aqui um examples, function.rinha, vamos salvar no function.json e rodar. E aí não foi de primeira não, né? Valor error missing field name, no, opa, missing field name, vamos lá. Na linha, deixa eu dar um Python aqui, e agora a gente dá um cat nesse cara aqui. Missing name, o que que eu estou, o que que eu estou, function, location, text, a mensagem de erro que deu aqui não ajudou em nada, né? Não ajudou em nada. Vamos ver se, eu acho que é um problema de parsing do json, eu acho que ele nem chegou a executar. Eu acho que o erro está dando aqui, ó. Não expect. Expect. Não parseou. Deixa eu rodar de novo aqui, só para ter certeza que o erro é no... Não parseou, é isso mesmo. Ah, nossa, meu celular caiu aqui. Vamos ver aqui. Se chama-lhe o comando já... É, Leandro. Infelizmente, não fui de primeira não. Acho que o melhor postar que vai dar. Infelizmente, eu nunca vi o scope. Infelizmente, com essa live. O hash map foi muito foda. Cara, até que no hash map funciona, mas eu acho que a gente consegue, vou conseguir depois pensar numa melhor. Talvez a gente guardar, o que eu estou na minha cabeça é guardar uma estrutura que são meio que... Um é um hash map do escopo e aí ele guarda uma referência para o escopo pai. Ao invés de eu fazer esse... O que eu fiz basicamente é um merge de scope aqui, né? O que eu fiz aqui é eu juntei o scope pai com o filho, né? Não sei se isso aqui vai funcionar escrito. Pode ser que tenha uns bugs muito doidos. Mas eu estava pensando em ter essa estrutura que eu guardo uma referência para o pai. Então, eu sempre, quando eu vou olhar o escopo, eu olho se ele tem o escopo atual. Se não achar, olho no escopo do pai recursivamente, sabe? Então, acho que é melhor fazer... Talvez seja melhor fazer assim. Mas, enfim... Vai ser mais complicado, então, né? Não fiz para essa... Caixeta. Essa lá vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Vai ficar gravada sim. Pedro Paulo, teclado é esse? Eu respondi ali em cima. É um Keychron Q1. Q1 Pro, acho que é. É muito bom mesmo. Teclado é top. Bom, vamos lá. Então, não parciou. Estou faltando... Estou esquecendo de parcer alguma coisa aqui. No function... Esse name... Ah, eu acho que eu viajei. Realmente, a function não tem um name, né? Está falando que tem um name aqui? Ah, eu viajei. Que name? Name não tem... A função é toda anônima. Inclusive, ele escreveu aqui, né? É uma questão de uma função anônima. Estou... Estou bêbado. Realmente, ele declara o vetor, né? Para... Desculpa. O let vai colocar o... Uma referência que é o nome da função, né? Então, vamos lá. GQ Cargo Run... Espera aí. Rodou... Rodou o bagulho certo? Function um ponturrinha. Function um ponturrinha. Function um ponturrinha. Que isso, hein? Que isso que funcionou? Espera aí. Vamos ver se é... Beleza. Funcionou a nossa função aqui. Já estou feliz. Mas vamos ver se funciona... É... O... O esquema de herdar o escopo. Então, eu vou declarar uma variável C aqui com 3. Então, aqui vai ser A, B e o C está 3 aqui. Então, aqui... Tem que dar 6, né? Caraca! Funcionou. Funcionou. Foi a... É... Possivelmente, vai ter uns testes aqui. Isso aqui pode estar bugado, né? Por exemplo... Estou pensando aqui agora. Isso aqui, ó... Não sei se isso aqui é esperado. Mas isso aqui vai funcionar, né? Porque eu estou clonando o escopo. É... Está vendo? Isso aqui... Me parece errado. Né? Mas funciona. É tipo o hoisting do JavaScript, né? O JavaScript, ele tem esse esquema de jogar as definições para... Para... Como se fosse jogar para cima. A gente implementou um hoisting aqui sem querer. É... Se isso aqui faz sentido ou não... Não sei se tem uma regra. Eu tenho que perguntar depois para a Sofia e para... Para... Para a Gabi se isso aqui, a linguagem é para suportar isso aqui ou não. Acidentalmente, o nosso interpretador suporta, né? Se isso aqui vai bugar outra coisa. Não sei. Mas olha só. Funcionou, hein? Funcionou. Quase de primeira. Deixa eu formatar aqui. Funcionou. 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 E agora, finalmente, meio dia era o meu limite. Mas vamos rodar esse Fibonacci aqui. Fibonacci agora, na teoria, vai dar para rodar, certo? Acho que a gente fez tudo para rodar, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos botar para rodar. O objetivo era rodar o Fibonacci hoje. Fun. Exemplos. Fib.rinha. Salva no Fib.json. Cargo. Run e... Não rodou de primeira. Não rodou de primeira. Não rodou de primeira. Não parciou. NoVariantLt. Ah, é verdade. Porque tem um operador binário que a gente não deu suporte, que é o menor aqui. Porra, se for só isso aqui, está uma delícia. Vamos lá. Vamos dar suporte para o operador. A nossa linguagem só faz Fibonacci. Não faz mais nada. Então, o binário operário aqui vai ter um lower than aqui, né? Tá bom. Então, agora já gritou com a gente que a gente tem que tratar o lower than aqui. Vou copiar e colar aqui. Lower than. Mesma coisa, né? A gente valua os dois lados. Se os dois forem inteiros, a gente vai ter que retornar um valor de um boleano aqui agora, que vai ser se o A for menor que o B. É. Acho que é isso. E chegou a hora da verdade. Ah! Deus da programação me abençoaram hoje, hein? Essa é a grande verdade. Deus da programação estão me abençoando. Rodamos o Fibonacci. Nossa senhora, se eu pudesse adotar a música do Ayrton Senna aqui agora, eu colocava. Morra! Que beleza! Rodamos o Fibonacci. Então, funcionou a função recursiva aqui. Maravilha! Deu 55. Só por curiosidade, vamos botar um Fibonacci bem escroto aqui. Que ou vai travar a live, né? Daí vai acabar a live, né? Porque eu vou... Se bem que sem não é tão escroto, né? Vamos botar um Fibonacci bem escroto. Talvez trave a live, porque meu PC vai travar. E aí, né? Vamos para um final poético para essa live. Mas vamos ver o tempo que vai demorar para isso aqui rodar. Ah! Stack Overflow! Stack Overflow! Tá vendo? A gente tá dando Stack Overflow já. É verdade. A gente vai ter que... Se a gente quiser fazer um Tail Call Optimization, a gente... Nesse caso aqui, nem dá, né? Nem dá nesse caso do Fibonacci aqui, né? Deixa eu pensar. Do jeito que tá implementado aqui. Mas é. Já deu Stack Overflow aqui o nosso. Não travou no computador, pelo menos, né? Mas... Deu... Deu Stack Overflow. Vamos ver qual que é o limite aqui que ele vai... Que ele vai... Sempre vai rodar de boa. É. Sempre ele não deu Stack Overflow, mas tá... Meu computador aí, talvez você tá escutando aí já o... Ele sofrendo aí, né? O interpretador rápido que tá, hein? O interpretador rápido. Apesar que eu não tô rodando ele no modo Release, né? Deixa eu matar ele aqui. Deixa eu rodar no Release aqui. Porque você sabe, né? Rust, você roda no Release e é milagre de mais rápido as coisas, né? Mas nem com Release isso aqui tá funcionando. Enquanto isso, eu vou ler o chat aqui. Ô, valeu! Valeu, Leandro. Porra, conseguimos, gente. Porra. Ah, se eu tinha dado até a dica ali. Falta implementar os interpretadores boleanos. É verdade. É verdade. Aí, tá vendo? A gente já viu. Se tivesse lido o chat, já tinha rodado de primeira. Deixa eu pegar o celular aqui na mão. Aqui tá pequenininho. Acho falta implementar os interpretadores boleanos. Beleza. É verdade, né? Com trampolim, né? Leandro já tem até o artigo. Ah, eu vi, Leandro. Você postou um negócio. Eu não vi. Eu vi que você postou. Eu preciso dar uma olhada. Eu tava com ele aberto ali. Você tava falando da técnica pra fazer meio que um tail call optimization, né? Eu vou, com certeza, eu tenho que implementar. Senão, com certeza, não vai nem, né? Vou perder a rinha aqui. Com certeza, né? Porque o primeiro teste que ela vai socar é um desse, né? Sem certeza. Por que não usar cache dos valores já calculados, né? Aí começam as otimizações, né? A gente não fez nenhuma. A gente tá fazendo aqui só pra rodar primeiro. É... Mas é verdade. Agora começa a diversão de otimização, né? Como que a gente pode otimizar esse interpretador aqui? Ou fazer um compilador logo, né? Aí seria um outro desafio aí, né? Talvez pra uma outra live aí. Faz um trampolim ao vivo, por favor. Nunca te pedi nada. Porra, Leandro. Até parece, cara. Porra, depois de duas horas aqui ainda, eu não consigo implementar nenhum Hello World de novo aqui. Mas eu juro pra você. Eu vou dar uma lida no seu artigo. Vou dar uma pensada aqui, né? Como te fazer isso. E aí a gente tenta fazer em live essa semana. Ver se eu pego um horáriozinho pra fazer isso aqui. Valeu, gente. Valeu. Ó, tá rodando aí o Fibonacci de 100 aí, né? Nosso interpretador não consegue calcular o Fibonacci de 100, né? Claramente tá top, né? Vou até matar ele aqui porque, né? Um pouco vai explodir minha máquina aqui. E... Pô, gente. Foi isso aí, cara. Eu realmente não estava esperando que eu ia conseguir fazer isso aqui no tempo aqui. Eu realmente achei que não ia dar tempo. Mas... Cara... Foi, né? Foi. Eu vou subir isso aqui no... No... No GitHub, né? Essa implementação aqui. Eu vou subir... Eu vou... Depois eu mando um tweet lá no Twitter. Então... Me sigam lá no Twitter lá. Até acabou o barulho. É, cacheta. Aqui era a minha máquina aqui sofrendo aqui. É... Estava quase decolando aqui o meu PC aqui. E é isso aí. É... É isso aí. Pô, não esperava que tivesse dado certo. E então, aí eu vou... Coloco lá o link pro repositório. Vou colocar também o link lá das minhas configurações do VI lá. Pra alguém que pediu aí. É... É isso aí, gente. Pô, valeu aí por vocês estarem aí no domingo de manhã aí. Agora eu preciso fazer meu almoço. Deixa eu ver aqui. Compilador seria o código de fonte ou ST do arquivo JSON? É... Charada... É... O... O compilador... É... A gente fez um interpretador, né? A gente só lê a ST, que é um JSON, né? Então... O cfib que a gente tá rodando aqui é esse JSON aqui. A gente só tá interpretando esse cara. O compilador... A gente iria transformar essa árvore aqui... Em algo como um assembly, né? Em alguma outra... Alguma outra... Uma outra representação ali. Que daí sim a gente ia converter isso ou pra código de máquina, né? Então a gente podia fazer um... Converter isso pra assembly x86, por exemplo. E aí criar um... Um binário ELF, por exemplo, pra rodar no Linux. E... Pô, isso é um trampo. Assim... Cara... Eu já fiz isso há muito tempo atrás, quando eu tava descobrindo isso. Mas eu só fiz tipo hello words, né? Eu não fiz com uma linguagem completa. Pode ser um exercício difícil. Mas eu diria que tá acima do meu... Da minha capacidade técnica. Ou a gente pode fazer uma coisa um pouco mais simples. O Leandro até sugeriu aqui no começo da live. Que a gente converter essa ST pra uma estrutura do LLVM. Que é tipo um assembly também. Mas é do LLVM. Que já é uma coisa bem mais approachable, né? Um pouco mais simples. E aí a gente passa no LLVM esse assembly. E esse cara vai gerar o executável pra gente. E aí esse executável... E você pode falar pro LLVM. Faz otimizações aí, cara. Faz aí o que o LLVM sabe fazer. Essa é uma outra approach que eu acho muito mais... É... Eu diria que aí eu conseguiria fazer sem... Sem dificuldades não, né? Com dificuldades que eu conseguiria lidar. Então... Talvez a gente faça isso aí durante a semana aí. Porque seria legal, né? Ter um interpretador e um compilador, né? Então... E esse aqui foi o meu primeiro interpretador em Rust. O meu. Nunca implementei um interpretador em Rust. Tá aí o primeiro. Funcionou, né? Muito bom. Bom, gente. É isso aí. Eu vou... Ah, qual o Twitter? Cara, o Twitter... Deixa eu colar aqui no chat. Porque, cara... Eu tenho um monte de handle diferente, né? Então... É isso aqui. Esse é o Twitter aí, gente. É... Então me sigam lá. Que eu vou postando. É... E de novo. Valeu aí por estarem aí acompanhando. Agradeço demais aí. Espero que... Né? Tenha sido divertido aí. Salva da Live 20... Teve uns erros aí, sabe? Se for... Se for contar aí, Leandro. Teve uns errinhos aí, mas... Pô, deu tudo certo no fim. Tudo certo. Deu mais certo do que eu pensava. Valeu, gente. Vamos almoçar aí que... Que é domingo ainda. Metade do dia aí pra gente aproveitar. Valeu, galera. Um abraço aí. Nos vemos em breve aí.